A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em face dos desdobramentos da reunião realizada em 24 de 10 de 2019, a metodologia e os critérios adotados pela Secretaria de Educação para o processo de designação para 2020, incluindo-se as devolutivas da referida secretaria às demandas e questões apresentadas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Júlio César Luciano, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 17 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11.392 de 2018. O ofício do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo de 17 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 1.683 de 2019. O ofício da Sra. Deise Moreira Cunha, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 17 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 2.745 de 2019. O ofício da Sra. Aida Iris de Oliveira, diretora de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República, publicado no Diário do Legislativo 17 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 2.917. O Sr. Valdir Mendes Barranco, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, publicado no Diário do Legislativo de 19 de outubro de 2019, encaminhando carta produzida no segundo encontro nacional das comissões de educação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas para o acompanhamento e a participação dessa nossa audiência. Como eu já havia lido aqui na introdução, essa audiência é um desdobramento da primeira realizada no dia 24 de outubro, que teve por finalidade discutir metodologia e critérios para a designação de 2020. Nós sabemos que a Rede Estadual de Minas Gerais tem, se não um maior, um dos maiores números de contratações temporárias do Brasil, um número enorme de contratações temporárias, o que demanda um processo transparente, um processo que nós consigamos acompanhar, compreender, com critérios claros. E, por isso, então, a Comissão de Educação assumiu para si a responsabilidade de fazer também essa interlocução política aqui no Parlamento, chamando o debate sobre esse processo. É claro que o nosso trabalho enquanto Comissão de Educação não substitui de forma alguma o trabalho da categoria que se organiza através do seu sindicato, que faz as reuniões, que tem as suas pautas, mas o que nós queremos é nos somarmos a esse debate, trazendo aqui para a Comissão de Educação e, portanto, para a Assembleia as questões que são na nossa vida concreta, as questões que são importantes para as comunidades escolares, que são importantes para os profissionais da educação e, principalmente, através das audiências públicas, que é quando a gente consegue dar voz às pessoas, que elas vêm, participam, trazem os seus posicionamentos. Na última audiência, que foi a primeira, na verdade, que nós debatemos esse assunto, debatemos, se não me engano, por quase ou mais de quatro horas. Todas as pessoas que fizeram fizeram uso da palavra e, ao final, nós tiramos o encaminhamento com a representação da Secretaria de Estado que estava aqui. Ela fez a escuta, levaria, e nós pactuamos que, exatamente nesse período, uma nova audiência pública, então, seria convocada para que a secretaria trouxesse a devolutiva, ou seja, trouxesse o retorno de tudo aquilo que havia sido feito à escuta. Na oportunidade, eu dizia, quando nós realizamos essa audiência, a primeira audiência, eu dizia da importância de nós não sermos surpreendidos por resoluções, e, de fato, não aconteceu, nós ainda não tivemos nenhuma publicação, e aí nós vamos ter a oportunidade hoje de ouvir a representação da Secretaria de Estado com essas devolutivas, e teremos a oportunidade também de, eventualmente, trazer os nossos questionamentos diante do que foi apresentado. Aqui, compondo a mesa conosco, já está o superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas e Normas, da Secretaria de Estado e Educação, aqui representando a secretária Júlia Goitacás, Santana, o Tarcísio de Castro Monteiro. Agradeço a presença de estarem aqui conosco. Também aqui, já à mesa, a diretora de Gestão de Pessoas do Sistema Educacional da Secretaria de Estado e Educação, Helene de Mato Silva. Também, Helene, agradeço a presença. Queria chamar aqui para a mesa também, representação dos profissionais em educação, à professora Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do CINDIUT, para compor a mesa conosco. Quero, enquanto a Denise compõe a mesa conosco, lembrar o encaminhamento que nós tiramos da audiência que debateu a municipalização, o fechamento de turma, que também aconteceu na semana passada, se não me engano, no dia 6 de novembro. Naquela audiência, que foi uma audiência também com grande participação, com mais de quatro horas de discussões aqui na Assembleia, nós conseguimos pactuar alguns encaminhamentos. E eu gostaria muito de lembrar a todos que estão aqui conosco, que é os que nos acompanham pela TV Assembleia, que a Secretaria de Educação prorrogou o período para que o diretor ou a diretora de escola possa colocar, lá no sistema do plano de atendimento, a sua demanda. Ou seja, o plano de atendimento que a Secretaria disponibilizou para as escolas, em muitas delas, foi abaixo da realidade, inclusive várias que têm demandas dos anos iniciais do ensino fundamental ou dos anos finais, que no plano de atendimento não contemplava. E aí as direções de escola têm até amanhã para acrescentarem as suas demandas no plano de atendimento. Se, por ventura, alguma direção de escola já tenha feito essa alteração antes do ofício da prorrogação, a orientação é procurar imediatamente a Superintendência Regional de Ensino. É muito importante que a direção coloque a demanda, a realidade, o que é que precisa ser atendido, porque nós teremos ainda, em novembro, uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação para discutir essa situação específica. Da mesma forma, sobre o fechamento das escolas, a Secretaria se comprometeu, na última audiência, a avaliar novamente todas as escolas que foram questionadas no seu fechamento aqui e outras que, por ventura, a Secretaria esteja com a mesma política. Então, isso também nós teremos esse retorno na reunião com a Secretaria. E também uma importante verificação que precisa ser feita junto ao município. A Secretaria trouxe a informação de que, onde teve fechamento de turma, ou não abertura de matrículas, ou municipalização, foi demanda do município. Foi o município que pediu. Então, é importante que nós verifiquemos, junto às nossas prefeituras, o que foi que o prefeito pediu ao governo do Estado para que essas informações se encontrem entre o que a Secretaria nos anunciou e o que foi que o prefeito pediu à Secretaria de Estado da Educação. Então, até amanhã, para que as direções possam fazer o acréscimo do seu plano de atendimento. Eu conversei aqui com a representação da Secretaria de Educação. Na reunião passada, nós fizemos... A Secretaria fez um processo de escuta. Ficamos aqui mais de quatro horas, se não me engano, escutando as pessoas que trouxeram seus questionamentos, suas demandas, suas críticas. E hoje, então, nós inverteríamos. Nós vamos começar a audiência escutando a Secretaria de Educação com tudo aquilo que ela está nos trazendo de informações. Aí, na sequência, nós vamos verificar, vamos abrir para as intervenções das pessoas que vieram participar e vamos fazer os encaminhamentos que sejam pertinentes aqui à nossa audiência. Está bem? Então, nós vamos começar com o Tarcísio. Na sequência, a Elayne. Boa tarde a todos. Nós vamos colocar para vocês hoje, explicar, as poucas... Nós tivemos poucas mudanças na designação para 2020. O que eu posso destacar são as resoluções. Antes, nós tínhamos duas resoluções e, esse ano, nós teremos três resoluções. A primeira resolução, que está em fase final de revisão, que é a resolução de inscrição. A Elayne depois vai falar dos prazos. E, depois, nós teremos a resolução de designação e, finalmente, a resolução do quadro escola. Então, nós achamos melhor separar as resoluções nesse ano. E, também, por ser um primeiro ano de governo, por isso, essa demora. Porque, nos anos seguintes, isso é a experiência que nós temos de Secretaria da Educação, sempre nos primeiros anos nós temos algum tipo de atraso, até o governo se interar do processo todo, do novo governo, já vem interando durante o decorrer do ano. Mas, na hora mesmo de tomar a decisão da designação. Então, creio e, por experiência, que, nos próximos anos, o sistema será mais dinâmico. Nós poderemos antecipar, igual nós fizemos na gestão passada, a nomeação do ASB em dezembro. Nós podemos, no decorrer do ano que vem, já com a experiência que a gestão desse ano adquiriu, fazer essas modificações. Outro ponto que eu gostaria de destacar são as sugestões encaminhadas pelo Sindhute, que nós acatamos, a maioria delas discutimos, inclusive, quinta-feira, nós tivemos uma reunião, muito boa, por sinal, não é, Denise? Produtiva. E alguns pontos, a maioria dos pontos, já sugeridos, nós os acatamos. Eu vou passar a palavra para a Elaine, que a diretoria da Elaine é a que faz, de fato, a elaboração da resolução, é que conduz o processo de designação. Ok? Nós estamos aqui abertos, qualquer demanda sua, nós vamos anotar, levar para a direção superior da secretaria e dar um retorno depois. Está ok? A gente pode passar direto. Elaine. Obrigada. Nós vamos ouvir a Elaine. Antes disso, registrar e agradecer a presença do deputado estadual Celice Laviola, que está aqui conosco. Boa tarde, gente. Não é fácil, não, não é? Designação é algo muito complexo. Eu falo que quem começou a vida assim, eu comecei a vida dessa forma. A gente sabe os transtornos, a ansiedade, a dificuldade, a questão do emprego, a gente sabe disso tudo. O que acontece? Ano passado, como o Tarciso acabou de dizer, a gente já tinha um governo em continuidade. Então, deu para dizer um ano retrasado. Nós conseguimos fazer a designação do ASB em dezembro, que foi muito bom. Ano passado, como já ia iniciar um novo governo, não foi feito. E esse ano, agora que eles estão pegando o pé de designação, como é que a coisa funciona, como é que a coisa realiza. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que desvincular a resolução de designação de inscrição, porque isso estava atrasando muito todo o processo. E, como atrasou um pouco, tem muita coisa, muita solicitação que a gente acha viável, a gente estuda até a possibilidade, mas não temos como alterar muito neste período. Por quê? A gente depende da Prodente também para nos ajudar no processo. E a gente tem que programar, fazer uma programação antecipada, organizar para que todo esse processo dê continuidade da forma mais tranquila possível. Então, o que acontece? Uma das primeiras sugestões que foram dadas, em vez de três inscrições, abrir para um número maior de inscrição. Estamos estudando, a gente acha que existe possibilidade, estamos estudando sim. Mas, para este ano, a gente não consegue fazer isso. Por quê? A Prodente não dá conta de nos acompanhar. Então, a gente atrasa mais ainda a situação. Então, a gente está mantendo ainda as três inscrições da forma em que a gente fez ao decorrer dos anos anteriores. Mediante a inscrição, nós conseguimos, junto à Prodente, nós vamos abrir. A resolução está sendo publicada no mais tardar, quarta, quinta-feira. Se for possível, até um tanto melhor. A gente, o mais rápido possível, essa resolução está sendo publicada. E, dentro da resolução, a gente consegue colocar para vocês todas as informações possíveis para a designação. Vocês vão ver alguma alteração. Alguma alteração, por quê? Nós tentamos fazer a junção dos cargos para que o candidato possa concorrer, ter mais chance de concorrer. Em vez de fazer uma designação separadinha para cada coisa, a gente está fazendo uma junção de algumas coisas, que é o mesmo cargo, a mesma situação, para que dê mais oportunidade. Um exemplo, a educação integral. A gente tinha a educação integral como monitores de oficina. Como monitores, hoje vai ser um componente curricular. Mas a gente não queria aquele plano de trabalho. Realmente não tem, gente. Acabou. A gente não tem a educação integral mais na figura de uma oficina. Não. Ele é um componente curricular. Não tem mais essa situação. Como a gente está fazendo essa inscrição? Nós separamos os componentes? Não. A gente está aproveitando aquele tempo que vocês tinham de educação integral. Por aquele tempo, vocês vão fazer a inscrição, numa única inscrição, onde vocês vão concorrer à designação para esses componentes. Um exemplo, projeto de vida. Eu não tenho um componente curricular específico, projeto de vida. Pode ser qualquer área de conhecimento. Então, no que liberar para vocês? O documento orientador da educação integral, que revela o que é, o que eu preciso de fazer. Então, tem uma inscrição única com todas essas situações, dos componentes em que vocês vão participar dessa designação, numa única inscrição. Eu preciso de laboratório de matemática. Sim, laboratório de matemática. Eu tenho que ter o quê? Eu trabalhei na orientador de estudos. Orientador de estudo tinha matemática? Tinha. Então, se eu fizer um... E tinha português também como pedagogia. Mas, se eu preciso para a área de matemática, laboratório de matemática, então, eu vou concorrer, sim. Vou me inscrever na educação integral, se eu tiver um interesse. E, quando o edital sair, lá na observação vai falar, eu quero uma pessoa que tenha conhecimento em matemática, que seja... Desculpa. Que seja habilitada em matemática. Então, as pessoas que são habilitadas vão concorrer. Então, a gente vai abrir o leque. É de português. Olha, realmente é de interpretação de texto. O que é que eu tenho? Quem é em português? Vai lá concorrer. Numa única inscrição. A gente tentou, como não tinha como abrir maior número de inscrição, nós procuramos concentrar um pouco mais os cargos. Por quê? Dentro dessa concentração dos cargos, eu dou uma chance maior para o candidato se inscrever. Uma oportunidade maior. A inscrição está prevista para começar dia 19 do 11 e até o dia 2 do 12. Agora, sim, eu só quero dar um alerta da inscrição. Do dia 19 do 11 ao dia 2 do 12. Deixa eu só dar um alerta para vocês, porque, no momento em que a gente abre a inscrição, a inscrição... Você pode fazer toda a correção necessária durante o período em que a inscrição está aberta. Então, a qualquer momento, durante o período da inscrição, eu errei meu tempo, vou corrigir. A minha habilitação não está precisa, vou corrigir. Então, tudo isso eu posso fazer. Eu queria dar uma alerta para todo mundo na seguinte situação. A inscrição está aberta. A pessoa vai alterar. Isso acontece, gente, é um erro decorrente para a gente. A pessoa quer alterar aquela? Ok, à vontade. Mas, muita gente chega para a gente e fala assim, eu fiz três, só apareceu uma, cadê o resto? Em vez de voltar ao sistema e fazer a minha segunda inscrição, ele altera. Então, como ele altera aquela inscrição, os dados da primeira informação, acabou. Porque o que vale sempre é a última informação. Então, fique atento. Alterar, ok, eu quero corrigir aquilo necessário. Mas, não, eu quero fazer a segunda. Volta lá no sistema e vou marcar a segunda inscrição. Quero fazer a terceira. Volta no sistema, a terceira inscrição. Muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa acha que fez três inscrições, simplesmente corrigiu uma, três vezes. E, lógico, que a terceira é a chance menor que eu tenho. Então, de repente, perde a chance maior e fica só com a menor. Então, fiquem alertas, fiquem atentos a essa situação. Porque ajuda vocês e a gente também. Quer mais de inscrição? Outra coisa também. A gente pede que todos façam inscrição. Sim, o carro-chefe é a necessidade. O que acontece? A gente gerava, no terceiro edital, a gente passava um edital, gerava o segundo, gerava o terceiro edital para fazer uma designação do autorizado. e a gente não aceitava a inscrição do habilitado não inscrito. Então, o que vai acontecer? A gente agora vai aceitar. A gente deixou de ter três editais, nós vamos ter dois, porque a gente tem que... Fica muito tempo o aluno sem aula, a reposição tem que acontecer, dificulta o trabalho da gente. Então, conforme solicitado, foi pedido a gente, nós vamos deixar no segundo edital, se for o caso do não autorizado, mas a preferência nossa é o habilitado. Então, aquele servidor habilitado, não inscrito, também poderá participar da designação. A partir do primeiro edital? A partir do segundo. Não será três mais, segundo. É a correção dos dois. Isso. A inscrição também, a gente vai manter aquela mesma situação. Nós vamos abrir a inscrição, vamos fechar o sistema, e existe... Nós vamos reabrir com a classificação para vocês, para fazer alguma correção. Aquela situação que nós abrimos ano passado para a correção. A gente só não pode alterar o local onde eu fiz a inscrição e para que eu fiz, porque eu já tenho uma classificação. Mas algum dado pessoal, tempo de serviço, habilitação que for necessário alterar, sem problema. Vai estar aberto para essa alteração também. E o resultado final, a gente calcula mais ou menos, lá para o dia 18, 19 de dezembro. Resultado da inscrição. Uma solicitação que fizeram para a gente também, que a gente não tem autonomia de decisão, porque é uma resolução da perícia médica. Mas a perícia médica, agora tem uma nova diretora, que trabalhou até na CEPLAG, nós a convidamos semana passada, ela esteve com a gente, nos ajudando em muitas situações. E nós pedimos, levamos para ela, assumindo as solicitações, o atestado para fazer a designação. Aquela pessoa que teve mais de 15 dias de licença, que tenha que passar pela perícia. Então, nós já passamos a ela, para ver se a gente consegue aumentar esse prazo um pouquinho, porque, de repente, a pessoa está bem, um ano inteiro trabalhando, fez uma cirurgia, realmente teve que afastar. Não é porque ela vive de licença constante. Então, ela levou, ela achou interessante a ideia também, levou a gente a estar guardando o posicionamento para que a gente feche isso. Outra coisa também que foi nos pedido foi a solicitação da substituição do ATB, porque nós alteramos a resolução, o único cargo foi o ATB, que se tivesse um afastamento superior a 30 dias, ele teria substituição. Então, nós vamos rever também nessa resolução, para a gente passar para 15 dias, como as demais carreiras. E, gente, tem muita coisa de designação, eu estava explicando até a Beatriz, como essa mudança de governo, tem muita coisa que a gente está estudando a situação. Mas, como o prazo da gente estava um pouco apertado para a inscrição, porque a gente depende da Prodem, de rodar sistema, fazer todo o processo, nós demos prioridade à inscrição. Então, nós fechamos agora a resolução de inscrição, está para o gabinete, não sei se para publicar essa semana ainda, não mais tardar na quinta-feira, pode ser que publique amanhã até quinta. Então, o que acontece? A gente está liberando, nós tivemos essa primeira preocupação. Então, agora, a gente está trabalhando com a de designação. Então, nós começamos a trabalhar com a de designação. a gente não pretende fazer alterações grandiosas, nem inventar nada, deixar mais ou menos no mesmo ciclo, na mesma situação. E a gente está avaliando as propostas que chegaram para a gente, que nós já conversamos, e ver aquilo que a gente tem condições de atender. Aquilo que a gente tiver condições de atender, sem problema algum. Agora, o que a gente estava explicando outro dia, até na reunião do sindicato, é que, antes, a gente não tinha um controle de escola, até conversando a situação das vagas, nem toda vaga é disponibilizada, isso foi um grande dificultador para todo mundo. Nós criamos, nós criamos um sistema, o SISADP, onde eu faço designação, ele gera o QI, que vocês sabem. E a gente tinha um comporta de cada escola, numérico, eu tinha o quantitativo de ASB, de ATB, de PEB, era só isso que a gente tinha, mediante o número de turmas e alunos. Nós fizemos um estudo, fomos aprofundando um pouquinho e fazendo uma melhoria nesse quadro de escola. Hoje, realmente, a gente tem um quadro de escola nominal. Eu sei quantas turmas, quantas aulas de cada componente curricular, quantas professoras eu preciso, quais são os efetivos, quem está de extensão de carga horária e o que eu tenho de cargo vago. Então, hoje, a gente visualiza, dentro da escola, toda essa situação, tanto de professor, quanto ASB, quem está de licença, quem está de junção à disposição. Hoje, a gente consegue visualizar a escola num todo, com todos os servidores. Então, isso foi uma ferramenta que nos ajudou muito, porque a gente tem, mais ou menos, um controle daquela escola. Eu sei, olha, se eu tenho tantas aulas de matemática, eu tenho tantos professores, eu posso designar tantos. Então, a gente tem, mais ou menos, um controle, coisa que a gente nunca teve. É um quadro que a gente está, ele está sendo construído. Ele não está pronto para me falar, olha, ele é perfeito. Não. A gente está construindo, a gente está fazendo toda a situação. Conforme ela acontece, a gente está fechando. Eu não tinha educação integral. Já abrimos a educação integral. Eu não tinha, eu tinha servidores que eram designados e estavam em exercício na APAI. Designado em exercício da APAI. Hoje, eu já tenho lá quantas designações aquela escola tem e quantos servidores estão atuando lá na APAI. Então, ele virou uma ferramenta que nos ajuda muito, nos auxilia muito. Até mesmo agora, a designação, a questão da movimentação, a questão da designação. Nós vamos saber a necessidade da vaga. Tem quantas vagas essa escola tem. Ela me encaminhou tantas. Por quê? Se lá tem tantas turmas. A gente vai ter como buscar da escola o mais real possível com a porta dela. Gente, eu acho que o que a gente tinha que a gente tinha pronto para vocês. Se vocês quiserem questionar, perguntar alguma coisa, Beatriz, estamos à vontade. O que a gente pode ajudar? Nós vamos abrir para as pessoas que quiserem fazer o uso da palavra. nós vamos abrir a inscrição. Então, enquanto o pessoal recolhe a inscrição, eu acho que, no caso do formato dessa audiência, valeria a pena a gente fazer para o bloco. Não todas as inscrições para depois voltar para a mesa. Como a gente está em um formato já de retorno do processo que já foi discutido, então, a gente vai para um bloco de questionamentos e volta para a mesa, outro bloco e volta. Mas eu perguntaria já, a gente, então, já tem algumas questões definidas. Então, serão três resoluções. A primeira de inscrição será publicada até quinta-feira dessa semana. O período de inscrição para a designação será de 19 de novembro a 2 de dezembro. 2 de dezembro. Resultado final da classificação até dia 19 de dezembro. até 19 de dezembro. Na proposta da secretaria, vai manter as três inscrições por município, mas fazendo aí uma junção de cargos, de forma que possibilite que a mesma pessoa concorra para mais cargos. Vocês estão também verificando o aumento do prazo mínimo de licença médica para passar por uma nova perícia, que atualmente é de 15, passa para 30. A proposta é para 30. porque se a pessoa ficou afastada, ela passa pela perícia médica em vez de passar para a perícia. A questão do ATB, que aí já... Hoje são 30 dias para a substituição, reduziria para 15 dias. E que a resolução, então, de designação não teria muitas mudanças, manteria o mesmo padrão, considerando o tempo que nós estamos. Eu queria saber se vocês têm previsão da publicação das outras resoluções. Quando que seria... Vocês estão separando designação e quadro de pessoal? É isso? Sim, estamos separando. Então, quando seria a publicação da resolução de designação? Quando que seria... Uma previsão de data... Só para finalizar. Aí, designação e a de quadro de pessoal. Qual é a previsão? E quando nós temos, então, o período da inscrição? E quando que seria... Que vocês estão prevendo para acontecer o processo de designação? Se vocês têm essa... O processo de designação, infelizmente, esse ano vai ter que ser janeiro mesmo. Eu não tenho uma data prévia, mas, realmente, vai ter que ser janeiro. Uma vez que eu vou conseguir a classificação, a listagem de classificação, por volta do dia 19 de dezembro, aí a gente tem que apresentar a resolução de designação e do quadro de escola, por causa do comporta, para a gente verificar a necessidade de cada escola, mediante as matrículas, o número de matrícula, o número de turma, porque é a nossa variante para a questão de designação. Então, a gente está, mais ou menos, na proposta que até a primeira semana de janeiro é o mais tardar. Eu estou julgando a data mais distante para a gente não ficar muito apertado, mas até a primeira semana de janeiro a gente tenha todas publicadas. A intenção da designação ainda é dezembro, e também a do quadro de pessoal, mas até a primeira semana de janeiro, mais ou menos. O quadro de pessoal é a semana de janeiro. De janeiro. E a de designação? Em dezembro ainda. Ok. Então, nós vamos... Vamos ver se a gente já tem alguma inscrição. Nós vamos pedir, pessoal... Eu preciso que a senhora me entregue as primeiras. Nós vamos pedir inscrição de dois minutos, porque nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Então, agora nós vamos ouvir os questionamentos e, na sequência, a gente retorna aqui para a mesa. Está bem? Então, o cronômetro fica sempre ali na nossa tela para que as pessoas possam se organizar. E eu vou pedir muito para a gente se organizar dentro do tempo para que mais pessoas possam falar e a gente possa ouvir os questionamentos o mais completo possível. Está bem? Nós vamos ouvir a Rosimeire, que é professora de Educação Básica de Biologia, de UNAI. E depois nós vamos ouvir o Lucas, que é professor de Biologia de Esmeraldas, Escola Estadual, Roberto Fernandes. Então, vamos lá. Rosimeire. Qualquer microfone que você quiser. Acho que esse aqui fica melhor. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para a representante do Estado. Nós tivemos vários questionamentos na última audiência. Um deles é como vocês vincularam a resolução da designação. Ainda tem possibilidade, por exemplo, de... Mas eu queria que vocês respondessem para nós. Por que a extensão de carga horária dos efetivos? Porque se questiona o excesso de cúmulo de aula e esse processo de qualidade das aulas que são designadas. Tem professor com 50 aulas, por exemplo. Dois cargos e 50 aulas. Que, para nós, é como se fossem três. Três cargos. Que se mata dando aula e não faz um trabalho bem feito, com todo respeito. A outra pergunta é o seguinte. Nós sabemos que das SRE, cada uma, a mesma resolução sendo única para o Estado, cada SRE tem um entendimento. Então, no processo de designação, os acúmulos de cargo têm que ser a CEPLAG que analisa. Não. Tem diretor que analisa o acúmulo de cargo na hora e dispensa. E aí você pergunta para o superintendente e ele... Não, é assim mesmo, está certo. E você pergunta para o superintendente e não tem erradíssimo. Então, assim, que seja um processo de fato transparente igual para todas as designações, para a gente não ficar passando constrangimento. A outra questão é a seguinte. Então, você concorda comigo que o processo de transparência do número de vagas nas escolas há uma falha. Se for questionado, tem como você descobrir a falha. Mas existe uma falha para esse processo de designação, de publicação dessas vagas. Eu entendo que o governo é novo e que está aprendendo também, assim como nós também estamos aqui há um bom tempo estudando a resolução e tentando defender nossos direitos. É lamentável que não se tenha equipe suficiente e pessoas que se dedicam mesmo para que faça a mudança da resolução ainda esse ano. A gente acredita que é possível. Mas é lamentável que o governo diga que não tem condições. Mas que, pelo menos, para o ano seguinte se faça um trabalho mais transparente e mais justo de acordo com as nossas sugestões. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir o Lucas Bernardo, que é professor da Escola Estadual Roberto Fernandes. Depois do Lucas, nós vamos ouvir a Maria Helena, que é da Escola Estadual Cristina Câmara, Bocaiúva. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiros. Boa tarde à mesa. Saudando todos. Eu queria questionar sobre a questão do vínculo que foi levantada também. Eu queria fazer um outro questionamento a respeito da fala na hora da abertura, da reabertura da inscrição, no caso, para a correção. Foi falado que a pessoa poderia corrigir o tempo de serviço, sendo que é um dos critérios também para fazer a classificação de todas as pessoas. Então, eu queria entender como vai ser feita essa correção de tempo de serviço após aquele período onde já foram lançadas uma pré-classificação, no caso. E a outra questão é que, quando eu comecei a trabalhar no Estado, alguns anos atrás, a gente tinha uma, como vamos chamar assim, talvez uma justiça, onde todos garantiam o seu primeiro cargo. Então, quando você ia concorrer a uma designação, onde tinha pessoas que já tinham o segundo cargo e você não tinha nenhum, a preferência era para você, que não tinha nenhum cargo. Então, de certa maneira, todos acabavam garantindo o seu primeiro cargo e depois todos procuravam o seu segundo cargo. E, de alguns anos para cá, isso não vem ocorrendo. A gente vê... todo mundo precisa trabalhar, a gente sabe disso, só que a gente vê alguns companheiros saindo com dois cargos e, às vezes, ele nem vai ficar com esse cargo, ele pegou mais para garantir a questão mesmo e, depois, ele acaba abandonando por questões pessoais mesmo. Então, isso acaba gerando, no final, um transtorno também para a gente, porque talvez você assumiria a vaga na escola, ficaria até o final do ano. Então, são todas as questões que eu tenho para levantar aqui. agradeço a todos. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria Helena, professora da Escola Estadual, Cristina Câmara Bocaiuva. Boa tarde a todos. Precisa ser ao microfone, porque é uma audiência pública, então fica tudo registrado. Está uma audiência com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, mas, mesmo quando não está com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, transmite pelos canais aqui da Assembleia Legislativa. por isso a importância de falar ao microfone. Obrigada. Boa tarde a todos, aos companheiros presentes, à mesa. Eu trouxe alguns questionamentos das minhas colegas de Bocaiuva. Provavelmente, já até foram feitas essas perguntas, mas, como elas me pediram e eu não estava na última audiência, eu vou repetir. eles querem saber, em primeiro lugar, se o professor efetivo, aquele concursado, vai poder pegar o apoio. A segunda pergunta é mais ou menos dentro do que o Lucas acabou de falar. Tem professor que concorre com a mesma linha de tempo em municípios diferentes, mas pertencendo à mesma secretaria, ou à mesma... Exatamente. Então, o que acontece? Ele sai da cidade dele, pega o segundo cargo em outra cidade, trabalha ali dois meses, três meses, não fica, seja por motivo pessoal, de deslocamento, ou o que for, quer dizer, ele atrapalhou o colega de pegar um cargo. E o outro, eu não sei se cabe aqui, eu também trouxe de algumas pessoas, sobre pagamento de férias-prêmio para quem se aposentou até 2013. Isso saiu em uma resolução. Então, era só isso. Eu agradeço. Obrigada. Nós recebemos três questionamentos, porque, por ser uma audiência, tem uma interatividade. Então, as pessoas também podem participar pela internet. Rick Montes Claros. Boa tarde. Gostaria de saber por que as aulas de ensino religioso são ministradas por qualquer pessoa que tenha uma simples pós-graduação em ciência da religião, mesmo formada em outras áreas. Se inscrever impede igualdade com o habilitado em ciências da religião. Considerando que, no Estado de Minas Gerais, tem diversos profissionais habilitados em ciências da religião. Também, o Rick nos questiona por que não podemos nos inscrever para mais de três inscrições, considerando que, quanto mais inscrições, mais a possibilidade de pegarmos um contrato. e o Luiz Fernando Ribeiro, de Maravilhas. Sou professor, ele nos cumprimenta. Boa tarde. Sou professor e atuo na educação integral há quatro anos. Gostaria muito que seja avaliado a comporta da educação integral, no qual se diz a respeito, se diz respeito aos professores efetivos e designados. Gostaria que oferecessem estas aulas, primeiramente, aos designados, onde ficamos prejudicados com as extensões, onde muitos efetivos não sabem nem a realidade. Vamos voltar para a mesa? Porque aí vocês respondem e a gente faz outro bloco. Está bem? Então, tem essas questões por escrito e tem a participação das três primeiras inscrições. Aí nós vamos fazer um novo bloco. Às vezes, o que vocês já também puderem esclarecer, já contempla outras inscrições. No microfone também. Sim. Desculpa. Vamos lá. A primeira questão da extensão, da carga horária. Gente, a extensão é facultativa ao professor efetivo. O que não é facultativa ao professor efetivo é a exigência curricular. A exigência curricular é aquela complementação que em uma única sala não posso ter dois professores do mesmo componente curricular. Então, se um professor de matemática que ele pega 20 aulas, ele pegou quatro turmas, cada uma tem cinco aulas, quatro vezes cinco, vinte. Se ele pegar três turmas, é quinze. Então, ele pega uma aula de uma turma. Então, para que essa turma tenha o mesmo professor, ele tem uma exigência curricular de mais quatro aulas. Agora, a extensão de carga horária é facultativa. É o professor que quer. Professor que quer. Então, ela não é obrigatória. A questão do acúmulo de cargo. Quando coloca para a gente essa questão do acúmulo, realmente, quem julga o acúmulo de cargo é a CEPLAG. O que a gente tem é aquela posição que a gente tem na Constituição. Aquilo que a gente já sabe que o acúmulo é ilícito, um exemplo, eu vou pegar três cargos, isso é ilícito. E isso a gente veda. E se a gente realmente não deixa a situação acontecer, se claramente para a gente não pode. Mas o que a gente pede, toda a designação, preencha o acúmulo de cargo, tem cinco dias para encaminhar para a CEPLAG, encaminha e deixa que eles julguem, que esse é o papel deles. Agora, nós temos uma subsecretaria nova, a subsecretaria de articulação institucional. Ela vai fazer o contato com todas as superintendências. Então, agora, a gente tem uma secretaria de articulação e a gente quer isso, que a gente tenha o mesmo entendimento. A gente sabe que, às vezes, como você colocou aqui, nem toda superintendência tem o mesmo posicionamento. Não, a gente... O que a gente procura é que tenham. A gente procura que tenham e essa subsecretaria agora vai poder nos auxiliar nisso e a gente está torcendo que a coisa melhore por aí. A questão da falha de vaga. Não é que a gente fala realmente... Não, a gente vê isso acontecer ao decorrer do período. Eu tenho inicial ali um número X de vagas, que faço a designação polo por micropolo, a gente faz aquela designação e depois a gente vê aquelas vagas começam a surgir. Tem essa aqui porque aumentou turma. Sempre aumentou turma. Sempre criou mais turma, aumentou turma, criou uma outra situação. Então, realmente, a gente está conseguindo agora com esse quadro visualizar e o CIMAD nos trazer em cima do plano de atendimento. O que a gente pede sempre é porque os diretores trabalham sempre com um número menor. Antes de eu designar um número menor de servidores, e, à medida que a vaga aparecer, eu abro para designar complementando o meu quadro do que eu designar um número maior, não conseguir aquele tanto de matrícula e ter que dispensar. A pessoa com uma boa classificação às vezes perde muitas oportunidades. Então, é melhor trabalhar com o pé no chão, a situação real, a necessidade. Isso aí resolve para a gente. A questão do tempo de serviço. O tempo de serviço da alteração do Lucas. Lucas, é o seguinte. No primeiro momento, a única coisa que você não pode mudar é o seu município e para que você fez designação. Isso você não pode. O cargo no qual você escolheu o componente curricular, o conteúdo que você escolheu. Agora, um exemplo. Olha, o tempo de serviço que o sistema me apresentou, eu olho e falo assim, está certinho, é isso mesmo. Aí, quando eu pego as minhas contagens de tempo, eu falo, gente, esse tempo que está aqui não está constando, não. Eu tenho um tempinho maior. Não, espera aí. Eu posso acrescer? Pode acrescer. É por isso que a gente está liberando. A gente está liberando com seus dados pessoais, com o seu tempo de serviço, que você informou naquele momento. Se no decorrer daquele período, ou até o contrário, esse tempo aqui foi contado indevido. Eu posso ser prejudicado amanhã. Eu posso ser dispensado. eu tenho que tirar. Não tem problema. A gente abre para fazer essa preliminar para isso mesmo. É para tentar fazer os acertos daquilo que é do servidor. Então, o que é do servidor, é possível, é passível de acerto, vamos fazer. O que a gente não tem condição de abrir para o município? Porque, olha, você fala assim, na minha regional, nós em contagem, eu fiquei em 20º lugar. com esse tempo, se eu fosse para a Esmeralda, eu estava no segundo. Então, isso aí não é justo. Isso a gente não tem como mexer e nem como sair. A gente está dando uma preliminar para você fazer o seu acerto, o seu ajuste da sua situação funcional, que é o seu tempo de serviço, e dos seus dados pessoais. A questão da designação que a pessoa pega. Como a gente faz a inscrição por município, eu faço por município, a pessoa se inscreve por município. Cada município é uma inscrição. Então, a gente tem os critérios. Para o mesmo município, ela pode pegar uma designação em cada critério. Então, como diz na resolução, o artigo da resolução, se, no momento em que eu fizer uma nova designação, naquela localidade, não tiver ninguém com outro critério ou melhor classificado que eu, eu posso pegar o segundo cargo. Agora, quando eu tenho municípios diferentes, a gente abre a situação. Por quê? Não é cada um uma inscrição? Cada um é uma inscrição. Então, a gente... Realmente, a pessoa, às vezes, pega duas inscrições, pega um no município e pega em outro município. Mas, como a gente faz inscrições distintas, então, a gente não tem como limitar, fechar isso. A ciência da religião. A questão, gente, ciência da religião. Religião é algo muito complicado para a gente, aula de religião. Está na base comum, do Conselho Nacional, bonitinho, o ensino religioso está lá. E a gente tem uma falta muito grande, muito grande de professor de ensino religioso. Tanto é que a secretaria, já há anos, trabalha com um projeto, temas transversais. A gente trabalha com um projeto, com qualquer componente curricular, porque nós não temos um número de servidores para nos atender. Então, realmente, é uma pós-graduação, sim. e aquilo que tem, a gente coloca prioridade na inscrição. A gente tem lá, até separado de outros componentes, lá bonitinho, porque, quando a gente coloca a inscrição, a gente deixa a educação física, que tem as prioridades, são distintas, são separadas, ensino religioso, a gente trata diferente. A gente realmente tem uma carência de professor nessa área. Três inscrições. Mais de três inscrições. A questão de mais de três inscrições, eu coloquei para vocês, a gente pode estudar isso, sim, para o próximo ano, ter um prazo de estudar, tentar verificar, tentar fechar em três inscrições, e mais de três inscrições, mas, infelizmente, esse ano a gente não tem prazo hábil. Isso demanda um tempo muito grande da Prodente e atrasa muito mais o nosso processo. E a gente já está em cima, em cima do... O tempo está muito precário, o tempo já está curto. A gente está encerrando até 19 de dezembro para ter resultado final. A gente não tem tempo hábil para a gente fazer diferente este ano. Faltou alguma? Vínculo. Realmente, a gente não tem mais vínculo, não existe mais o vínculo. A gente entende até como uma reserva de mercado, porque, se eu tenho vínculo, eu não dou chance para ninguém, mais ninguém, para nenhum novato, para ninguém que chega. Então, a gente deixa em aberto por isso. A gente deixa em aberto, a gente não faz uma reserva de mercado, e o direito é igual, é a transparência, para que todo mundo concorra à sua designação. Vamos para o próximo. A questão do apoio, gente, tem uma diferença do apoio esses anos para trás, porque até da última, acho que o último encontro que teve, que levaram para a gente, as pessoas pedindo para que voltasse para o servidor designado e não efetivo, teve essa fala. Nós passamos essa informação para a equipe técnica da Educação Especial, para que eles façam a avaliação do processo desses dois anos, como foi, o que aconteceu, qual é a real situação, o que aconteceu com o apoio. Eles estão para emitir para a gente um parecer, um parecer para a gente verificar quais são as possibilidades, como vamos trabalhar esse ano com o apoio. Vamos para o próximo bloco, gente. Juvenal, que é professora e é do Fórum Permanente de Educação. Na sequência, nós vamos ouvir a Maísa, que é da Escola Estadual Princesa Isabel. Caratinga? Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa. Nós, do Fórum Permanente de Educação, elaboramos um ofício que encaminhamos para a secretaria. Eu queria tomar a liberdade para ler, é um ofício rápido, mas também dar ciência a todos vocês que participam dessa audiência, acompanham essa audiência, que foi um tanto a organização que o Fórum teve, a partir do seu grupo de trabalho, que analisou a última audiência pública e também esse pleito que foi discutido em nossas reuniões do Fórum. Belo Horizonte, 31 de outubro, a senhora secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais vem até Vossa Excelência para manifestar suas considerações acerca da futura resolução que apontará os critérios e definirá procedimentos para inscrição, classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais para o ano de 2020. Em reunião ordinária do FEPENG, realizada em 10 de setembro de 2019, na qual esteve presente a representante desta secretaria neste Fórum, foi deliberada a criação do Grupo de Trabalho Temporário que analisaria a resolução número 3995, de 24 de outubro de 2018, no intuito de subsidiar o FEPENG e, por conseguinte, apresentar a esta secretaria contribuições e sugestões de modificações para a resolução que regulamentará os processos de inscrição, classificação e designação para o ano de 2020 no Estado de Minas Gerais. Após cuidadosa análise da Resolução 3995 e a participação em audiência pública realizada no dia 24 de outubro de 2019 pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tratou sobre a mesma temática por 4 horas e 30 minutos e ouviu 40 manifestações de interessados vindos de distintos municípios de Minas Gerais, este Fórum manifesta sua preocupação e apresenta algumas considerações à SE Minas Gerais no intuito de aperfeiçoar tão importante processo que impacta a vida de mais de 100 mil trabalhadores da educação, estudantes e famílias em todo o nosso Estado. Faz-se necessário que a resolução vindoura que regulamentará o processo de designações no Estado de Minas Gerais esteja devidamente alinhada com as legislações estadual, federal e, principalmente, com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como exemplos, aqui trazemos a necessidade de observação da Lei Federal nº 8.112, de 1990, que atribui a reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência ou trola regulamentada pelo Decreto 3.298, de 1999, e que não constitui um dos critérios previstos na Resolução 3.995. Imprescindível também se faz a observância à seleção de professores para atuar nas escolas do campo, atentando-se às especificidades da formação e da escola do campo, incluindo as particularidades das escolas indígenas e quilombola, em consonância com os princípios da educação do campo apresentados na Resolução da S.E.E. nº 2820, de 11 de dezembro de 2015, que, em seu artigo 3º, inciso I, apregou-a o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de etnias. Este fórum avalia ser de extrema relevância o uso de critérios que considerem como princípio de habilitação a formação nos cursos de licenciatura em educação do campo. necessita especial atenção o capítulo 5, artigo 32 da Resolução 3995, que estabelece a ordem de prioridade dos candidatos ao processo de designação. Nele, podemos observar, em seu inciso IV, que candidatos inscritos e não habilitados estão como prioritários no processo de contratação na função pública, em detrimento de profissionais devidamente habilitados para o exercício profissional na educação. Destacam-se aqui prejuízos de natureza grave, sujeitos a equívocos irreparáveis. O FEPENG alerta também para a relevância de atenção especial ao capítulo 6, artigo 46, parágrafo 1º, no qual se define pela realização de distintos editais de contratação, por sua vez, incoerentes com a realidade da unidade escolar e que potencializa uma ausência de profissional por longos períodos, causando prejuízos à formação discente e à organização cotidiana das famílias. Neste artigo, também se faz referência ao artigo 32, outrora mencionado naquilo que consideramos extremamente importante ser revisto. Solicitamos à SEE observância especial aos pleitos apresentados à audiência pública realizada no dia 24 de outubro de 2019. destacamos aqui, principalmente, os questionamentos de ordem técnica e jurídica sobre os quais se reserva a competência exclusiva dessa secretaria para sua devida revisão. Ressaltamos a importância fundamental trazida pela evidência do texto de resolução no sentido de restringir interpretações que possam inviabilizar o pleno exercício do direito dos profissionais envolvidos no processo de designação dos estudantes e das famílias. O FEPENG se coloca à disposição para análise prévia e contribuições para a resolução que definirá os critérios de contratação para o exercício de função pública na SEE Minas Gerais para o ano de 2020. Atenciosamente, análise de Jesus da Silva, coordenadora do FEPENG. Agradeço a todos pela atenção e peço que a secretaria aqui representada possa dar alguns esclarecimentos acerca do ofício que aqui foi elaborado e encaminhado há dez dias atrás. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença do fórum, fórum que esteve conosco na primeira audiência também, em que a gente debateu o assunto. Nós vamos ouvir agora a professora Maísa da Escola Estadual Princesa Isabel em Caratinga, depois a Cleusa da Escola Estadual Maria Elisa Vale de Menezes. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, eu vim aqui em nome de vários servidores que perderam os cargos agora no final do ano. Então, pelo que a Elane colocou ali no Compota, ela tem uma visão geral da escola, só que essa visão geral tem que ter um olhar também mais humanizado. São muitas pessoas que são arrimos de família que perderam o seu serviço agora no final do ano. Então, por causa de quatro alunos, vários ASBs perderam seu emprego. E agora só vão conseguir um novo emprego o ano que vem. Então, eles vão ficar aí quatro ou mais meses sem trabalho. Então, é isso a minha colocação e obrigada. Obrigada, Maísa. essa situação tem acontecido em escolas do Estado todo. No final do ano, a determinação de dispensa, principalmente de auxiliar de serviços. Eu visitei a escola na semana passada em que isso nos foi relatado também. No final do semestre do ano, praticamente, a decisão de dispensa de contratos temporários. Nós vamos ouvir a Cleusa, que é auxiliar de serviços da educação básica. e depois nós vamos ouvir a Vanusa, que é professora da escola Maria Elisa Vale. Precisa ser no microfone, por gentileza. Você está inscrito aqui também? Está bem. Qual é o seu nome? José Antônio. Está bem, a gente troca. Vai lá, José Antônio. José Antônio. Boa tarde a todos. Meu nome é José Antônio. Eu represento aqui os moradores de Engenheiro Dola Bela, da escola Maria Elisa de Vale de Menezes. Essa escola, ela está em um distrito urbano pertencente pertencente à cidade de Bocaiúva. Ela tem em torno de 500 famílias que moram dentro desse núcleo urbano. Esse pessoal foi surpreendido com a resolução em que, onde prioriza a ocupação, na hora da designação, é priorizado a pessoa que é originária de assentamento. Porém, quando foi feito esse assentamento Betim, no Norte Minas, o funcionário público não poderia pleitear terras do INCRA. Porém, agora, os assentados podem, têm prioridade na hora da designação, em ocupar o cargo na escola pública. E o mais interessante é o seguinte, a escola, pela resolução, 50% dos alunos para que essa escola seja considerada uma escola de assentamento, pelo menos 50% dos alunos teriam que ser originários do assentamento. E não é o que acontece. Somente 25% são originários do assentamento. Outra coisa é que, dentro do assentamento, tem três escolas construídas, duas estão deteriorando porque não entraram em funcionamento, uma que funciona, ela está dentro do assentamento e não é considerada escola do assentamento. 100% dos seus alunos são dos assentados. Entendeu? E o que acontece? A escola do núcleo urbano é considerada escola de assentamento. Eles têm prioridade. Então, o que a gente espera é o seguinte, se a escola desse núcleo urbano considerada uma escola de assentamento, então, esse núcleo urbano é um assentamento. E os funcionários devem, os moradores de dentro do distrito devem concorrer de pé de igualdade com os assentados. Porque eu moro dentro de um núcleo urbano onde a escola é uma escola de assentamento, é considerada escola de assentamento. Por que eu moro dentro do município, do distrito, vou perder a minha vaga para um assentado porque eu não sou considerada de assentamento? É um tanto assim, é discrepante isso. Obrigada. Nós vamos ouvir a Vanusa e depois a Magda, que é professora e técnica da educação da SRE de Uberaba. depois da Vanusa é a Marilda de Divinópolis e do Sindiúti. Boa tarde. A gente foi surpreendido, pegando o gancho da palavra do menino que falou, a escola da Maria Elisa Vale de Menezes é do distrito de Engenho da Labela. Então, assim, a gente foi surpreendido pela resolução 4.116 de 2019. Então, aí a gente pergunta, esse ano, 2020, como vão ser as inscrições se a escola passou por ser de assentamento? Então, como vão ser as inscrições para designar os funcionários? Obrigada. Ok, obrigada. Nós vamos ouvir a Marilda. e, na sequência, a Ximene de Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado, Diamantina. Boa tarde a todos e todas. Elaine, eu tive uma preocupação quando você disse que, se a escola integrada precisar de um professor habilitado, por exemplo, de matemática, que ele tem que estar. a minha pergunta é a seguinte. Então, os habilitados por disciplinas deverão também fazer as inscrições para as escolas integradas? Porque o costume é que os professores regentes de turmas que façam essas inscrições para a escola integrada. E você disse, se precisar de um habilitado em matemática, então, a minha pergunta é essa. Se os habilitados por disciplinas também terão que fazer? Outra coisa. A linha de corte será 30 dos 6 de novo para a contagem de tempo? Porque nós esquecemos de perguntar. Agora, me preocupou muito, Elaine, o quadro de escola sair em janeiro. Isso é um determinante e muito preocupante para nós. Os professores têm direito a 30 dias consecutivos consecutivos de férias. E esses 30 dias consecutivos é janeiro. Para o Estado, é janeiro. O que acontece? O quadro de escola saindo antes, o diretor chama o professor lá em janeiro, interrompe as férias dele para distribuir aulas. Imagina essa resolução saindo em janeiro. Eu tenho uma grande preocupação e acho que a secretaria poderia fazer uma revisão nesse quadro de escola observando os 30 dias de férias do professor. Apesar de que, eu acho que um diretor para distribuir a aula não precisa nem do professor estar lá. Mas, todo ano, em janeiro, tem que chamar. Saindo em janeiro, eu não sei como vai ficar. Obrigada, Marilda, Ximene, depois, Leila, escola estadual, doutor Amaro Neves. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ximene, da Escola Estadual Professores da Mata Machado, em Diamantina. Bom, a primeira questão que eu coloco para a senhora Elaine é que a senhora disse que não faz reserva de mercado para os trabalhadores que são designados. A gente entende que funciona dessa forma, porque a forma de contratação já é desse jeito ao longo dos tempos. Mas o que a gente pensa é que todos os anos os trabalhadores estão desempregados. A gente está tendo aqui uma fala de que as pessoas, inclusive, foram dispensadas antes do ano terminar e são arrimo de família. Como é que fica o sustento dessas pessoas diante dessa situação? se fossem a gente aqui ou qualquer outro do governo que estivesse passando por essa situação, também seria justo e seria legítimo isso? Uma vez que, quando um trabalhador contratado em regime CLT é mandado embora, e esse é regido pelo mesmo governo que rege o regime estatutário, ele recebe seguro-desemprego até ele conseguir arrumar um outro trabalho, se realocar, ele tem fundo de garantia, e os trabalhadores do Estado não têm nada disso. E a gente vê que essa desvalorização vem crescendo ao longo dos tempos. Então, se a gente tem um número enorme de designados, isso não poderia estar acontecendo, que teria que ter um prazo legal para isso, isso acontece no Estado de Minas Gerais há décadas. Então, de que forma que nós vamos resolver a situação dessas pessoas para isso não acontecer mais? Ou, pelo menos, minimizar essa situação que é seríssima. A terceira coisa. Tem colegas meus em Diamantina, e vários outros que eu convivo na região inteira, de Minas Gerais, que estão desempregados o ano inteiro por causa da questão da educação integral. E aí, se não tem emprego e não vai ter vínculo, como é que vocês vão fazer para resolver isso? A questão da educação integral. Tem a questão de que as vagas, elas sairão agora junto com as outras vagas para concorrer? Essas vagas vão estar disponíveis para esse trabalhador de educação integral concorrer? conforme a senhora colocou? A terceira situação e última é o seguinte. Eu trabalho em escola especial conforme eu já falei inicialmente. Nessa escola especial, foi implementado o CREI, que é Centro de Referência e Educação Especial Inclusiva do Vale do Jequitinhonha, porque atende todas as regiões. Então, a gente tem dentro desse CREI uma equipe multidisciplinar, que ela é composta por fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e outros mais, assim como trabalhadores também de área de educação física e artes. Quando foi em 2018 que esse CREI foi implementado, ele teria que ter direito à equipe mínima de trabalho. E ele não teve. O que ele fez? Alguns trabalhadores, que são da própria escola, eles foram realocados. Então, deixou de atender os alunos da escola, que precisam muito desse trabalho, especialmente psicólogo e assistente social, e colocaram essa equipe no CREI para trabalhar. E a escola ficou sem o trabalhador. Eu sempre discuti isso dentro da escola, mas sempre continuou da mesma forma. Então, teria que ter duas equipes. Uma equipe do CREI, do Centro de Referência, uma equipe da escola. E foi tirada a equipe da escola e levada para o CREI. E, até hoje, está nessa situação. Porque não abriram as vagas, disseram que não podia, nós cobramos várias vezes, então, estaria dentro do Comporta, porque existe o CREI. Se existe o CREI, estaria dentro do Comporta essas outras vagas. E, até hoje, não abriu. E, assim, existe uma preocupação muito grande, principalmente dessa equipe multidisciplinar, que trabalha na escola, é que, geralmente, a diretoria não abre as vagas no início do ano. E existe a vaga. Então, ela teria que ser lançada dentro do Comporta. Então, eu estou pedindo que vocês observem isso mais perto, para que, pelo menos, nessa escola, que é uma única escola lá, aconteça de forma regular, pelo menos no início do ano, para que as vagas, de fato, estejam no Comporta. E a outra coisa é, também, que estejam no Comporta as vagas para o centro de referência, uma vez que já existe o documento legal e as vagas já estão previstas nele. Muito obrigada. Obrigada. Leila, professora da Escola Estadual, doutor Amaro Neves. Boa tarde a todos. Sou de Belo Horizonte, representando aqui a Escola de Educação Especial, doutor Amaro Neves, e também o projeto de tempo integral da Escola Estadual Hermenegildo Chaves, também em Belo Horizonte. Algumas falas, eu não vou repetir aqui do que eu havia anotado, porque já fui contemplada, mas eu ainda quero focar alguma coisa ainda em relação à Educação Especial. Inclusive, é um pedido dos técnicos da Escola doutor Amaro Neves, porque a gente tem a questão do vínculo afetivo com os alunos. Então, nós temos lá o psicólogo, nós temos lá a fonoaudióloga, nós temos o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, essa equipe. Quando chega no outro ano, quer dizer, encerrou esse ano, a família já está toda organizada em conhecimento dessa equipe técnica, e quando é no outro ano, há novas designações, porque eles não são efetivos, corre o risco de chegar outro profissional, e isso não traz uma coisa legal para a família, porque a gente sabe que não vai haver vínculo na educação. mas que a secretaria pudesse olhar com mais atenção a educação especial, porque me parece que vai ter aí alguma coisa mais específica voltada para a educação especial, então, que voltasse essa atenção para a equipe técnica da educação especial. Reforçando aqui a questão que foi colocada na audiência anterior, que pessoas que são efetivas, leve de novo esse recado, a equipe da educação especial, as pessoas que são efetivas em português, matemática ou outra área que seja, que fique nessa área do concurso e que dê a oportunidade para quem é da educação especial exercer a concorrência da designação para a educação especial, seja ele habilitado ou seja ele pós-graduado. Com relação, também trago um recado aqui dos colegas com relação aos concursados, pedindo-se que quem foi aprovado em concurso, que ele concorra pelo concurso a sua inscrição no município onde ele foi concursado. Porque, por exemplo, ele passou lá em Betim, ele concorre lá em Betim uma inscrição, traz a sua inscrição para Belo Horizonte como concursado também de outra localidade, enquanto um designado que não teve a oportunidade de passar no concurso fica desclassificado. Então, isso é um pedido de alguns colegas que eu estou aqui representando. Outra coisa, também a questão do comporta na educação especial, a gente teve uma dificuldade e eu gostaria que isso fosse revisto. Nós temos o comporta para supervisão e para biblioteca na escola doutora Amaro Neves. Não sei se isso aconteceu em outras escolas, mas mesmo dentro do comporta, a nossa bibliotecária foi dispensada no meio do ano e estamos sem este funcionário na escola nos dois turnos. A supervisora se aposentou, entrou em afastamento preliminar para aposentadoria, o cargo continua vago e a secretaria também não liberou este profissional. Então, que desse um olhar para essas realidades que nós temos. Nós temos aí, quer dizer, profissionais desempregados e com vagas ociosas dentro das escolas e os diretores e demais funcionários na berlinda da situação, porque fica difícil desenvolver o trabalho. E, por último, para encerrar a nossa fala aqui, a nossa preocupação é haverá realmente, de fato, a educação integral para o próximo ano? Haverá realmente as séries iniciais funcionando que nós poderemos gastar nossas inscrições e depois não ter as séries iniciais para ser contemplada? É um grande número de profissionais. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Leila. Nós vamos também mais algumas participações aqui pelas redes sociais. Aline Correia de Sete Lagoas questiona a pós-graduação e cursos serão utilizados como critérios para a lista de designação. A Juliana Benfica, de Uberaba, pede que nós repitamos as datas que foram divulgadas aqui na audiência. As datas, Juliana, são as seguintes. De 19 de novembro a 2 de dezembro será o período de inscrição para a designação. Resultado final até 19 de dezembro. A resolução de inscrição sobre inscrição para a designação será publicada até quinta-feira. A resolução sobre designação será publicada em dezembro. E a resolução do quadro de pessoal, de acordo com a secretaria, será publicada em janeiro. e a designação será feita em janeiro, de acordo com o que foi apresentado aqui pela Secretaria de Educação. A Flávia Moraes, de Contagem, nos cumprimenta e pergunta os aprovados no concurso de 2017 continuarão a ter prioridade normalmente? E há previsão de mais nomeações até o início do ano letivo, de modo a diminuir a quantidade de designações? Obrigada. Vamos voltar para a mesa? É bastante, não é? É muito, não é? Essa última aqui eu não fiz, não. Só as anteriores. É que sempre é frio. Então, vamos lá. Quando nós colocamos para vocês... Mais perto do microfone. Quando nós colocamos para vocês a situação que a gente estava fazendo a junção, ano passado nós tivemos uma resolução para o ensino regular, quilombola, assentamento e campo. Essa intenção desse ano também é o seguinte. Nós estamos fazendo a resolução para anos iniciais. Então, o cargo é o professor, regente de turma, anos iniciais. dele eu tenho a função do eventual e biblioteca e a regência realmente. Então, nós estamos fazendo uma inscrição única. Inclusive, o quilombola também está ali dentro e também o assentamento. Pelo seguinte, a gente tem as premissas que, para trabalhar na educação quilombola, ele tem que ser da comunidade quilombola? Sim, ele vai estar inscrito na lista. Então, o que eu preciso para trabalhar? tem que estar inscrito na listagem geral e ter a declaração da comunidade quilombola que realmente eu pertenço àquela comunidade. Do contrário, ele está inscrito dentro da resolução para qualquer designação. É a questão também do assentamento. Foi um complexo esse negócio de declaração de que comprove se a pessoa é do assentamento, não é. Nós tivemos alguns problemas. Então, a gente está solicitando a questão da FETA-ING, que elabore para a gente uma declaração realmente se aquela pessoa é de assentamento. Então, ele está inscrito no geral, não vai ter resolução separada, é uma única resolução, uma única inscrição. Dentro dessa inscrição, eu vou inscrever todo mundo para anos iniciais. A única coisa que a gente não conseguiu ainda contemplar e mexer é a questão indígena, para as particularidades, a distância, a dificuldade e tudo mais. Então, a indígena, não. Mas, dentro da quilombola e dentro do assentamento, ele está junto com a nossa resolução. Então, a pessoa tem... Se ela é e comprovar, ok, ela está. Do contrário, não precisa gastar duas inscrições, ela vai escrever para lá também, não. É uma única inscrição onde eu vou tirar esse público. A questão do habilitado, realmente, a questão da prioridade para a gente, do habilitado, mesmo que não tiverem inscrito. No segundo edital, nós vamos utilizar a nossa preferência e sempre é o habilitado. A questão da dispensa de servidores ao decorrer do período, gente, redução de turma, então, teve redução de aluno, foi verificado o que foi feito esse ano, foi uma revisão de como é que estavam as escolas com aquele quantitativo. Então, realmente, teve dispensa, sim. Agora, muitas escolas onde tinham realmente a necessidade daquele servidor, nos pediram, às vezes, autorização especial para a continuidade daquele servidor, devido à importância, necessidade para as escolas. Então, onde foi possível que a gente viu a necessidade, nós liberamos muito autorização especial. Então, depende muito a questão de cada escola, de cada gestor, de cada superintendência, que as coisas cheguem até a gente. Então, quando chegou a necessidade de uma autorização especial para a manutenção daquele servidor, pela necessidade em que a escola tinha, realmente, nós autorizamos muitos, muitos servidores para dar continuidade. A gente não consegue ver o universo todo, mas aquilo que chegou até a gente, pela necessidade, foi autorizado. A questão também é de Bocaiúva, que vocês estavam questionando a questão do assentamento. Então, estou colocando para vocês que a inscrição é a mesma. Então, dentro da inscrição, a pessoa que comprovar que realmente ela faz parte daquele assentamento, o número de alunos, de matrícula, e provar que aquela é uma escola de assentamento, ele vai ter que mostrar uma declaração. Caso contrário, as pessoas estão inscritas para qualquer escola. mas parece que estava tendo um problema no passado, parece que teve um problema, porque quem não era, quem casou com quem era do acampamento, teve prioridade em cima do que já era. Então, esse ano, a nossa intenção foi pedida ao pessoal que trabalha com a educação do campo e assentamento que eles ajustassem, acertassem, junto com a FETA-ING, que fizesse uma declaração, uma assinatura, um carimbo, uma validade maior para não ter essa escolha de esse vai, aquele não vai. Realmente, uma coisa oficial. Menesse, me permita só para a gente organizar os trabalhos. o caso da escola de vocês, pelo que eu compreendi, não é este, porque vai continuar existindo critérios para designação em escola de assentamento e escola em regiões de quilombo. Essa é uma questão. A situação de vocês é outra. Por isso que, antes de iniciar, eu disse que vou encaminhar pela Comissão de Educação os questionamentos, porque o caso da escola em específico, ela ter sido declarada uma escola de assentamento que, segundo as pessoas que estão aqui, não atende majoritariamente, na sua maioria, pessoas do assentamento. Então, é uma outra discussão. Não é essa. Essa aqui, de fato, o critério de designação para a educação no campo, para a educação quilombola, que é o que a secretaria está nos trazendo. A situação da escola de vocês é específica. É o questionamento da localização e do atendimento quem vocês atendem, que, pelas informações que vocês trouxeram, não se enquadraria em uma escola de assentamento. Então, é um outro assunto, porque, senão, ela está trazendo as questões que são de designação. E as questões de designação não interferem, porque, na verdade, a questão é a determinação de que vocês pertenceriam, então, seria uma escola de assentamento. é isso que a gente vai tratar de forma específica, não no debate geral de designação. Está bem? Está bem? A questão, Marilda, em que você me colocou a questão do servidor, do professor, se ele também é de componente curricular, ele vai ter que trabalhar. Não. O que nós estamos fazendo? Eu sei que muitos servidores de anos iniciais, como também professor de componente curricular, se inscreviam para a educação integral. A gente não pode julgar esse tempo fora de educação integral. Então, a gente está tentando aproveitar esse tempo. A pessoa tem três inscrições. Então, um exemplo, para laboratório de matemática, eu quero uma pessoa que tem formação de matemática. Se ela tem tempo da educação integral, ok, eu vou aproveitar o tempo dela da educação integral. Nada impede que um professor de matemática fala assim, olha, eu também interesso, eu quero me inscrever na educação integral. Ele pode querer escrever. Agora, se ele não tem nenhum tempo daquele da educação integral, pode ser que ele não tenha um tempo da educação integral. Então, realmente, ele vai ser classificado, às vezes, sem o tempo da educação integral. Enquanto aquele que participou da educação integral, ele tem um tempo naquela situação. designação. Designação. A proposta nossa, esse ano, é que todas as modalidades de ensino iniciam-se juntos. Nós não vamos fazer educação integral, vai acontecer depois. O outro, é normal, vai acontecer depois. Não, a intenção nossa é que todas as designações tenham a data inicial, em fevereiro, dia 3 de fevereiro, comece toda a escola. Essa é a nossa intenção. Quanto à equipe do CREI, eu concordo com você plenamente em que eu acho que eu deveria ter uma equipe multidisciplinar, tanto para o atendimento do CREI, quanto para o atendimento à escola. Então, o CREI, ele estava em construção no início do ano. Ao decorrer do período, já começou a capacitação, já começou a trabalhar, já começou o atendimento, eu acho que ele teria que ter a equipe multidisciplinar, sim. Então, eu acho que a gente tem que rever para o próximo ano. Ele ainda está em um processo ainda de desenvolvimento, crescimento, ou ele já está atuando mesmo? Isso. Pois é. Então, a gente tem que rever isso, solicitar na regional, solicitar direitinho, para que a gente separe essa equipe. Eu acho que a gente tem que separar duas equipes, sim. Pronto? Oi? Sim. Vai acontecer tudo junto. A gente precisa que aconteça tudo junto. Tem mais alguma coisa aqui? Uma você já respondeu. É a da... Não, está faltando essa aqui. Qual? Você pode responder. Das nomeações de 2017. Essa aqui. Está faltando o Amaro Neves. A da escola Amaro Neves. Oi? Leila. Da Leila, do Amaro Neves, eu não respondi. Amaro... Leila, eu me perdi, que você anotou da Leila? Não. Você me questionou. Repete para mim, por favor. Só na caixa. Vamos lá. Em relação à escola Amaro Neves, nós temos uma equipe técnica multidisciplinar. Então, que se olhasse essa questão da preservação desta equipe, porque isso faz bem para os alunos e para a família. Vamos chamar aí a questão do vínculo para os técnicos, especificamente para eles. A secretaria poderia dar uma olhada diferenciada aí. Em relação ao comporta da escola, foi a minha outra colocação. Porque existe o comporta e não existe o profissional. Você que falou da questão da biblioteca, que você citava que tem professores de biblioteca. Isso, a biblioteca fechou. A bibliotecária trabalhava no turno da tarde, aí a secretaria deu ordem que encerrasse as atividades, encerrou. Nós temos o comporta para que tenha a bibliotecária e nós não temos. E o serviço de supervisão da manhã era efetiva, ela tirou o período de férias-prêmio dela, aí fez a designação. Encerrou, saiu a publicação dela do afastamento preliminar, a secretaria não liberou mais. Nós temos essa demanda de várias turmas, de séries iniciais de manhã, e que não tem este profissional. Então, nós temos só o profissional à tarde. Nós temos uma supervisora à tarde, mas de manhã nós não temos. Então, está essa lacuna, que isso não viesse a acontecer, porque, principalmente na educação especial, há essa demanda muito grande. E, aproveitando que eu retornei aqui, a educação integral, ela retorna no próximo ano com todos os números de escola que nós tínhamos em 2018, ou vai permanecer nessa mixaria, vamos dizer assim, de escola, de contemplação de alunos, como que foi? E a educação física quer saber também se ela vai poder concorrer especificamente. Ok. A questão da equipe multidisciplinar, ok, é um direito, sim, é muito complexo a gente colocar de um vínculo. Por quê? A gente não tem uma designação constante. A nossa designação, ela é... Ela termina em 31 de dezembro. A 10.254, a legislação, a lei, ela não deixa que eu dê continuidade na mesma designação. Então, ela encerra, sim, 31 de dezembro, e a gente abre uma nova designação em fevereiro. Quanto ao professor de biblioteca, nós temos que verificar também o especialista. Se, no momento em que a substituição especialista manteve, foi solicitada a manutenção, a continuidade, nós temos que verificar o porquê que não tem. Porque, realmente, se ele tinha, se foi autorizado mediante um afastamento, se a pessoa não retornou, que ela afastou, a manutenção deveria ter acontecido. Nós vamos ter que verificar porquê que não aconteceu. Nós temos que ver com a superintendência o porquê que isso não aconteceu. Porque deveria ter permanecido. Porque, se não fosse de direito, nem para substituição não seria liberado. Se foi liberado para substituição, entende-se que seria um direito. Se a pós-graduação vai ser capítulo de desempate? E se o concursado vai ter prioridade? É, da rede social veio aqui, se designação ia ser um fator de desempate, a pós-graduação. Não, gente, a gente não trabalha com pós-graduação se acertou a ser desempate. O nosso critério de desempate na inscrição é o quê? Eu faço a classificação conforme a habilitação. Após a habilitação, o tempo de serviço. Então, pós-graduação não é desempate para a gente, não. Qual é a outra? A outra concursado vai ter prioridade. A questão do concursado. Para o próximo ano vigente, só temos o concurso de 2017, o 07 de 2017. Sim, porque na própria legislação, na 10.254, nos coloca a prioridade do concursado. Se existe concursado, é prioridade para o concurso. É um direito dele classificado dentro da vaga. Dentro da vaga, não. Todos os designados. Desde que seja classificado, desde que não tenha sido nomeado. Se foi nomeado, acabou a prerrogativa. Mas, enquanto não foi nomeado, realmente é prioridade para ele. Pronto, Elen? Pronto. Chegou aqui, Elen, uma dúvida ainda sobre a extensão de aula. O porquê da extensão, se é oferecida ao efetivo que já está com o cargo completo. Como exemplo, o professor tem 20 aulas no município e mais 20 no Estado. E ainda é oferecido a ele 16 aulas de extensão. Se é assim, se o modelo é assim. Nós mantemos a extensão, porque a 7.109, a legislação do Estatuto Magistério, ela dá o direito à extensão. Então, isso é uma coisa desses 77, vem na legislação. Então, primeiro, a gente dá o RB obrigatório para o efetivo, em cima do RB obrigatório, a extensão, quando é necessária, desculpa, a exigência curricular, quando é necessária, e a extensão também está prevista em lei. Então, a gente mantém e dá o direito por isso, porque está mantido em lei, em legislação. Nós vamos voltar agora à dinâmica, com as pessoas que vão perguntar. José Rosinha do Neto, professor regente da Escola Estadual José Bonifácio, da SRE Metropolitana A. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer voz com o nosso colega ali, que hoje é uma coisa muito comum de a gente ver professores com dois, três cargos na sala de aula e vários professores sem um cargo. Eu não sei qual é o critério que a secretaria usa, mas eu, particularmente, sou a favor que, primeiro, cada um tenha um cargo, para que depois se dê uma oportunidade de um segundo cargo. Eu queria tirar uma dúvida, eu queria tirar uma dúvida com relação ao concurso de 2015. Eu fui concursado, fui aprovado no concurso e não fui nomeado. Eu não sei como vai ficar essa situação, simplesmente o concurso foi extinto, acabou, não vai ter mais nenhuma prioridade com relação à designação para o ano que vem. Simplesmente o concurso acabou e pronto, acabou. Agora nós vamos chamar Rafael Gonçalves Silva, intérprete de Libras, da Escola Estadual Senador Bernardo Monteiro, de Santa Luzia. Boa tarde. As minhas dúvidas são quatro, vou falar bem rapidinho. O primeiro é só para você confirmar que, na hora que eu estava dando as notícias no grupo da escola, o não inscrito vai poder pegar a partir do segundo edital? Segundo edital. Ok, obrigado. O habilitado tem prioridade com o autorizado. Isso serve também, por exemplo, o habilitado pode se inscrever no primeiro edital e ele tem prioridade para quem tem inscrição? Por exemplo, eu tenho inscrição e minha contagem de tempo é 100 dias. E tem um habilitado sem inscrição com 300 dias. A prioridade é minha ou dele? A prioridade é do inscrito. Do inscrito. A prioridade dele é só para não ser autorizado. Ok. O terceiro, eu não sei se isso é falácia, e se for, está aí a oportunidade de vocês desmistificar. Foi pauta na Secretaria de Educação, para esse ano ou para o próximo, a possibilidade de um processo seletivo no lugar das inscrições de designação? E, por último, não sei se compete a essa secretaria, mas, se vocês tiverem a informação também, seria ótima. Receberemos o 13º esse ano? Estou querendo. no que depender de mim, com certeza. O voto já está pronto. Agora nós vamos ouvir Idalina Franco-Oliveira, professora Sindhuti. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento à mesa, a deputada Cerise, o Tassiz, o Elaine e a Denise. Primeiro, o sofrimento já começa na inscrição. E eu fico muito preocupada com os ASBs. O ano passado, eu estive na frente da SREA, e nós tivemos dezenas de ASBs que foram desclassificados porque colocaram data de nascimento errada. ou alguém fez a inscrição para eles. Então, a minha preocupação é com os ASBs. Como é que vai ser? Esse ano, nós tivemos muitos ASBs sem designação porque fizeram a inscrição errada para eles. E depois, eu gostaria de saber se vai ter a designação online no Estado inteiro, principalmente para os ASBs, porque nós fizemos uma designação em polo aqui no Instituto de Educação, e nós tínhamos mil vagas e tínhamos cerca de umas 15 mil pessoas para serem designadas. É um sacrifício. Então, eu acho que a designação em polo tem que acontecer, mas eu acho que a designação online é lenta demais. O professor vai na escola através da designação online, e ela chega lá, o diretor não gostou da cara dela, ele fala, ah, não tem vaga. Aí ele volta para uma segunda chamada. Porque a gente conhece, a gente sabe que tem diretores e diretores. E muito diretor esconde a vaga. Então, eu acho que a gente precisa fazer um levantamento, um levantamento criterioso. Quantas vagas tem para a escola X? Essas vagas, elas têm que vir com transparência no portal. Porque, no dia da designação, a pessoa que está pleiteando a vaga, ela tem que saber que a vaga existe. Porque, às vezes, a vaga está no portal, na hora da designação, a vaga não aparece, porque o diretor não gosta de fulano, deixou a vaga para o ciclano. Então, a gente precisa policiar isso. Eu vim mais para fazer uma denúncia. Esse final de semana, porque a gente não para, eu recebi uma denúncia de duas escolas. Escola Estadual Presidente Dutra, é uma escola que, Cidade Nova, ela tem quase 1.500 alunos. É uma escola de ensino médio. Uma escola que 90% dos alunos terminam o terceiro ano e eles são aprovados no vestibular. A maioria desses alunos, quando estuda de manhã, trabalha à tarde. Quando estuda à tarde, trabalha de manhã. Ou, às vezes, trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Nós temos 16 turmas de manhã, 16 à tarde e 4 à noite. E eles, nesse final de semana, ficaram sabendo que a escola só vai ter abertura para seis turmas do ensino primeiro ano, seis turmas de manhã e seis à tarde. E esses alunos não vão poder escolher. Eles vão ter que ser remanejados para a Escola Estadual Professor Fontes, que é uma escola técnica. Uma escola técnica, inclusive, muito boa. Só que o aluno, ele não vai poder mais escolher o que ele quer. Ele vai estudar, ele vai ser orientado. A condição de você estudar no Presidente Dutra hoje é ser matriculado e ir direcionado para fazer o curso técnico no Professor Fontes. Então, assim, a comunidade está apavorada, os trabalhadores de educação estão apavorados e estão fazendo organização, porque nem os trabalhadores de educação foram consultados, nem a própria comunidade. Então, o aluno vai chegar no final do ano para fazer a matrícula, a matrícula dele vai ser barrada, porque ele não quer fazer o ensino técnico. Tem duas modalidades de ensino técnico. Se não me engano, é técnica e eletrônica e técnico e eletrotécnica, e mecânica. O aluno, ele não quer. Ele mora perto do Presidente Dutra, mas ele não vai poder estudar no Presidente Dutra, porque ele não quer aquela escola técnica. Então, aí, como é que fica? Então, a gente está fazendo essa denúncia aí, porque eu tenho certeza que vai pipocar aqui na Comissão de Educação, e a gente já está fazendo. Porque, à medida que vai tendo essa redução de turma, vai reduzir também postos de trabalho, tanto para o designado, tanto para o professor, tanto para o SB, tanto para o ATB, tanto para o secretário de escola. Então, é cada vez mais o governo Zema fazendo redução de postos de trabalho. Então, a gente está denunciando. Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a Ana Lúcia Moreira, professora também de Sindhute. Obrigada. Aí, Paulo, como é que está? Como é que está? Boa tarde a todos e todas. Elaine, a minha vinda aqui, o assunto nem é meu. Eu estou aposentada já há quase 30 anos, mas sou uma militante há 40 no Sindhute. e a minha preocupação a minha preocupação aqui é quanto a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, até que me conste, é um município, mas para a Secretaria de Educação são três municípios. E como ser três municípios, porque eu tenho três superintendências, já tem três a quatro anos que o pessoal de Belo Horizonte está sacrificadíssimo por causa dessas três. E nós não fomos ouvidos. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que a gente solicita isso da Secretaria. Porque quando era um município só, tinha-se mais vagas. Aí vem o concursado de outra cidade e escreve em duas superintendências, ele fica em duas escolas do lado e nós ficamos com gente com 20 anos de magistério fora da escola. Então, é uma coisa que eu te peço de coração, porque eu estou lá no Sindhute todo dia e ouço isso reclamando. Nós tivemos professores ano passado que ficaram com três aulas o ano inteiro. Por quê? E tinha 20 anos. Principalmente o pessoal de história. O pessoal de história é o que está mais sofrendo. Veja o que pode ser feito para Belo Horizonte. Porque vem gente do Estado inteiro locada em Belo Horizonte e o pessoal de Belo Horizonte está ficando, porque os três, tem a questão dos três municípios. Porque na minha geografia, um município só. Agora, secretária, infelizmente, já servem três municípios. É o problema esse. Obrigada, Ana Lúcia. Então, vamos voltar aqui para a mesa para responder os questionamentos. Vamos lá. Concurso 2014. Realmente, o que acontece? Na inscrição, é o concurso vigente. Como ele deixou de estar vigente, então, ele não é prioridade mais na designação. Então, esse ano, para a designação, a prioridade vai ser o concurso 2017, porque é o único que está vigente. Os critérios. É estabelecido na resolução os critérios de designação. Então, em primeiro lugar, a pessoa concursada para o local onde ela fez o concurso. A segunda prioridade é a pessoa concursada para outra localidade. Depois, a pessoa inscrita, habilitada, inscrita. E depois a pessoa... Quer dizer, para a inscrição, o habilitado é inscrito e o inscrito não habilitado. Então, realmente, a gente tem essa prioridade. O que acontece? Muita gente... A gente tem um ponto positivo, tem um ponto negativo em todas as situações. Olha o que acontece. Muita gente que, às vezes, fez um concurso para uma localidade onde tinha uma chance maior de ser aprovada, só que ela mora em outro município. Então, para a designação, o que ela faz? Se ela pegar a designação onde ela mora hoje, onde ela atua hoje, ela quer pegar a designação nessa localidade, que é a diferente do concurso. Ela tem que mudar, ela tem que fazer a vida dela em outra localidade. Enquanto nomeada, ela tem uma segurança que ela vai permanecer por um tempo maior ali e organiza a vida dela. Do contrário, o que ela faz? Ela quer pegar em outra localidade. Então, como na legislação, na 10.254, fala que a prioridade é para o servidor que está nomeado, então, as chances que ele tem é que são previstas na resolução. A questão de um processo seletivo em vez de designação. Não, a gente não tem esse amparo legal. O que garante a gente, a 10.254, realmente, ela que garante em caráter precário que a gente tenha designação para suprir a necessidade do estudante. Então, realmente, é a designação e a legislação aqui não vai desamparar realmente é para designação em caráter precário. Isso é, de fevereiro a... de fevereiro a dezembro de cada ano. Não, é de 11 meses. Não, a cada 11 meses ele é renovado. mais um ano, dois anos, dois anos, acabou? Não, isso aí é um processo seletivo. Ele tem duração de dois anos, prorrogável a dois. Designação não tem. Eu preciso que você conclua os esclarecimentos, aí a gente vai voltar. Porque é muito importante, inclusive, que as pessoas que estão em casa possam nos acompanhar. Então, faça os esclarecimentos, a gente vai voltar a continuar escutando o público que está aqui conosco. está bem? Tranquilo. A questão do sofrimento e da Alina, a gente realmente sabe dessa situação do ASB, sim. A gente conhece, a gente conhece bem de perto um polo de designação e a gente sabe o que é isso. O que acontece? O ASB, a designação ainda é presencial. Ele faz a inscrição, sim. A gente até pede muito para o pessoal das escolas ajudá-los, porque muitos não têm um conhecimento de informática. o primeiro ano que nós tentamos fazer online também, o que acontece? Ele não perdeu a senha, não deram a senha, a pessoa que fez a inscrição viajou, deixou sem senha. Então, ainda está um processo que a gente tem que fazer um amadurecimento nele para a gente trabalhar, dar um suporte melhor ao ASB para que ele não fique prejudicado. Então, realmente, a gente faz a inscrição. aquele momento em que a gente abre o período para a correção, aquela classificação prévia, é auxiliá-lo, sim, é ele olhar o tempo dele, fazer a conferência. Muitas das vezes, o quê? É um sobrinho que faz, é um filho que faz, é um primo, é o pessoal da escola. Então, realmente, dar suporte com as contagens de tempo, verificar o tempo dele e a designação ainda é presencial, sim. A questão que você colocou para a gente, da Alina, dessa denúncia e desse problema do professor Fonte e do presidente Dutra, eu fiz algum registro aqui, mas, se você puder mandar para a gente isso por escrita, encaminhar, encaminha para a gente verificar. Realmente, eu não posso te falar nada porque não tenho conhecimento para a gente falar uma coisa. Não é diretamente na minha subsecretaria. Então, a gente vai levar, vamos verificar o que está acontecendo, posiciono. eu fiz uns registros aqui, mas, manda isso para a gente, que a gente faz um estudo, esclarece direitinho e vê quais são as possibilidades e o que está acontecendo. Agora, Belo Horizonte, como três municípios. Ana Lúcia, realmente, Belo Horizonte ficou dividido, sim. Nós trabalhamos tempos e tempos como um único município, com a região metropolitana, outra SRE, tinha somente a primeira e a quadragésima segunda naquele tempo. Mas, como foi dividido em três e a gente faz por superintendência, o que acontece? A gente tem questionamento dos dois lados. Enquanto eu tenho essa situação que a pessoa fica prejudicada, tem também posições com a gente em que por que Belo Horizonte a pessoa vai ter direito de participar em nove? Por quê? São três inscrições para cada uma. Belo Horizonte, se ele fizer uma de Belo Horizonte, ele participa em todas. Então, a gente tem questionamento de todos os lados. Eu entendo a sua posição, a questão que Belo Horizonte é um único, com uma inscrição, mas ele concorre tanto a A, B e C. Então, são três regionais diferentes. Eu também tenho reclamação contrária. Então, a gente tem as duas. A gente vai mediano e vendo o que é possível fazer. Como a gente está fazendo por superintendências, então, nós deixamos da mesma forma por superintendências. Então, a gente tem que amadurecer, sim, de um lado e de outro, mas ou a gente beneficia ou prejudica. A gente tem reclamações de outros municípios que posicionam isso para a gente. Então, acho que a gente, por enquanto, a gente está com as três, dividido-se realmente para o regional, como foi feito. Outro braço? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos ouvir a Patrícia Pereira, que é da Escola Estadual Francisco Firmo de Matos e também do Sindyute de Contagem. Depois, nós vamos ouvir a Feliciana Saldanha, que é professora e da direção Mendocindyute. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Aimeza, colegas. Antes das questões específicas, acho que já respondeu algumas, Elayne, eu queria colocar uma questão mais ampla dos relatos que eu vi aqui. Então, há 16 anos da rede estadual, acompanhando as designações, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de quase 16 milhões de desempregados, 40 milhões de desalentados, e esse desemprego nos atinge, um momento de uberização do trabalho, da vida, que não pode levar a uberização ou a precarização das relações. Então, eu acho que a grande questão central em que nós ficamos aqui discutindo sobre alguns critérios específicos e a grande questão de fundo é que nós estamos vivendo também, entre nós, trabalhadores, e a educação, a chegada do desemprego e da precarização mais profunda ainda do trabalho. e a precarização que vem principalmente colocada com a questão ampla, que é a negação de turmas da educação de jovens e adultos que fazem com que as pessoas percam o seu vínculo, o seu trabalho, a não autorização no plano de atendimento dos anos iniciais, porque você tem vários postos de trabalho, fechamento de turmas, quando você chega a conta de três, quatro meninos de cinco salas, aí junta e fecha turmas, isso vai no efeito cascata. Então, acho que nós, diante desse mundo de precarização e de precarização da educação, temos que exigir uma política pública que não precarize ainda mais a escola pública para aqueles que trabalham e vivem na escola pública. Porque a gente, como tem filho na escola pública, meu filho está em uma escola estadual, a gente vê que o fechamento de turma faz com que ele tinha uma professora, agora ele tem outra porque teve que juntar para diminuir, para dispensar e três ASBs ser dispensados. E nós temos, se a gente tem 150 mil cargos vagos no Estado, tem que ter como política de valorização, então, que haja concurso para todos os cargos, mas que haja nomeação de todos os cargos vagos. Porque esse sofrimento eu acompanho há 16 anos. E olha que acompanho há pouco tempo. Há 16 anos apenas que eu acompanho. esse sofrimento que é fruto dessa precarização. Então, precisa ter uma política efetiva de valorização contra essa precarização das escolas para quem estuda e trabalha na escola pública. Essa é a grande questão, de fato. E aí, as duas outras questões que eu queria colocar é sobre a questão da equidade também, que a gente tem que observar isso. Então, já foi respondido sobre a questão quilombola, sobre a educação do campo, a gente ter atento que o Juvenal colocou princípios constitucionais, porque tratar os diferentes de forma desigual, tratar os diferentes de forma igual é a maneira mais clara de você ser desigual. Então, a equidade é para garantir essas diferenças. E a gente tem legislação, 10.639, 11.645, a grande questão de fundo mesmo é a precarização, que faz com que a gente de repente fique achando que é a extensão que vai tirar o meu cargo ou que é aquela designação específica. Não, o que está tirando o nosso trabalho é uma política de precarização da educação, o que está produzindo desemprego para todos nós e precarizando para quem estuda na escola pública. Essa política tem que ser atacada. É isso, é a grande questão. E, para terminar, Elane, já foi dito aqui, mas eu, sobre a questão da designação, quero refirmar no mês de janeiro. Olha, não tem condição de quadro de escola isso sem janeiro, porque já há, aqui já deu para ver o sofrimento. Em cada um dos municípios há uma escola estadual, você pode não ter uma escola municipal, e ela, em determinados municípios, é o grande empregador daquele município. ela é responsável pela sustentação, pelo sustento das famílias daquele município, onde só ela é o grande empregador do município. E submeter as pessoas que já estão nesse estado, vivendo em estado de desemprego, nessa situação de precarização que a gente está, a ficar o mês de janeiro esperando, sem nenhuma dignidade, a qual dia que vai ser essa designação, como é que ela vai ser. As pessoas ficam no estado de sofrimento o mês inteiro e terminam o ano no grande estado de sofrimento sem saber se vai ter emprego no próximo ano para pagar as contas, porque são pessoas que vivem do trabalho. Então, eu acho que tratar com dignidade o serviço público é pensar também nesse sentido, que nós estamos tratando de ocupação de cargos públicos no estado. não é de outra coisa que nós estamos tratando. Então, tem que ter critérios objetivos, claros, constitucionais e uma designação mais humanizada, que entenda que não é a prerrogativa de quem está ocupando o cargo, o gestor, nesse momento, é não ter a transparência e não observar a importância que é a ocupação desses cargos públicos do estado. Então, pensar essa questão sobre o mês de janeiro. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Nós vamos ouvir agora a Feliciana e depois a Vera Fernandes. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar mais uma vez a deputada Beatriz por insistir nessa pauta, por trazê-la até esgotar todas as alternativas, porque é uma pauta que é muito cara para os trabalhadores em educação. Nós temos um quadro de designados que é muito grande no estado e me trouxe aqui, resolvi me manifestar por duas questões. E, antes, quando eu me inscrevi, alguns colegas vieram depois para tratar da mesma questão, essa questão que a Patrícia trouxe agora e também a companheira Marilda. Em relação, Elane e Tarcísio, deixar essa questão do quadro de escola para o início do ano que vem. É muito sofrimento para essas pessoas que passam o ano todo com a faca no pescoço, com esse vínculo precário, essa insegurança que tem e ter que passar o mês de janeiro todo sem ter a certeza do que vai acontecer com elas. Essa é uma questão que a gente, o sindicato já levou até a Secretaria de Educação e a gente vem reafirmar a necessidade de fazer esse debate, esgotar isso ainda no final de dezembro para que as pessoas possam, no mínimo, descansar lá um período de janeiro com mais tranquilidade. A outra questão é reafirmar também uma questão que o sindicato levou para a Secretaria de Educação e que a Secretaria se comprometeu em acolher, que é, acho que é socializar com todo mundo que está aqui, em relação à oportunidade no período de designação de contemplar nos polos, nos municípios próximos, o mesmo conteúdo em horários diferentes, em dias diferentes, para que as pessoas tenham oportunidade de serem designadas, se não tiverem, forem designadas em um município, ainda ter tempo de correr ao outro que é vizinho e que dá condição de deslocamento. Então, é isso que a gente vem trazer para essa audiência. Obrigada. Bem lembrado. Obrigada, Feliciana. Nós vamos ouvir a Vera Fernandes, que é auxiliar de serviço de educação básica, depois a Cleusa, também auxiliar de serviço. Boa tarde para vocês. Eu vou desviar... Mais pertinho do microfone, por favor. Eu vou desviar um pouco do assunto, vocês estão falando só de professores, então eu resolvi falar dos AESBs. É o seguinte, eu trabalhei no Leopoldo Miranda, em Diamantina, há trinta e tantos anos. Paguei o peculio, o quinquênio e para quê? Aposentei-me e saí com a mão na frente e outra atrás. E outra coisa, o porquê de pagar o IPCENG se eu não tenho vantagens nenhuma lá na minha cidade. Se eu preciso de um cardiologista que eu precisei, eu tive que pagar 250 consultas, ele me cobrou 200 reais. Se eu vou em um dentista, é cobrado também e é descontado no meu IPCENG, que vem no meu conta-cheque falando o porquê disso. Que vantagem a gente tem? Nós não temos vantagem nenhuma, gente. Igual o pessoal designado, eles estão pagando Previdência e INSS. O porquê disso? Que vantagem nós temos do INSS também? Nenhuma. Nós estamos sendo lesados. A gente sai doente da escola, dá tudo da escola que a gente dá e depois sai doente e não temos privilégio nenhum, não temos vantagem nenhuma? Eu não sei não, mas vocês deveriam olhar, rever essas coisas do INSS e do IPCENG também. Eu só quero o IPCENG e é descontado no meu contra-cheque o IPCENG. Atendimento médico, atendimento laboratorial. Para que nós pagamos o IPCENG, então? Se a gente... Tudo, tudo eles cobram. Eles estão cobrando tudo da gente. Eu não acho justo isso, não. Então, eu peço a vocês, se vocês puderem olhar para o nosso lado. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença da senhora e a participação. Nós vamos chamar a Cleusa, depois o Rafael. Cleusa, que é auxiliar de serviços. E depois nós vamos chamar o Rafael, que é professor da Escola Estadual Darcy Ribeiro, governador Valadares. Boa tarde. Eu me chamo Cleusa, sou de município de Enredo Alabela. Então, a preocupação que me traz aqui é sobre... é sobre a comunidade do assentamento que passou dentro do núcleo de Enredo Alabela. onde que eles falam que a gente não tem mais... a gente não faz parte mais do assentamento. Entendeu? Porque nós somos de Dolabela. Dolabela é um núcleo e o assentamento é do lado. Então, se Dolabela é um núcleo, eu acho também que Dolabela faz parte, sim, do assentamento. Onde que eles não querem dar a gente a declaração, a declaração para a gente concorrer à designação. Então, é só isso. Obrigada, Cleusa. Eu estava dizendo aqui que é a situação da escola que nós precisamos identificar corretamente para que a comunidade não saia prejudicada nem no processo de contratação, nem no processo da escola como um todo. Vocês deixaram já a documentação comigo. Nós vamos analisar e vamos tratar especificamente junto à Secretaria de Estado da Educação. Rafael. Depois o Rafael. Edna. Edna Maria Martins. Boa tarde a todas e todos. Tem algumas questões que eu vou comentar aqui que já foram contempladas por outras pessoas, mas que foram trazidas depois que eu fiz a minha inscrição. Então, só vou passar rapidinho por elas. Primeiro, eu sou residente em Governador Valadares e lá em Governador Valadares a gente tem 47 unidades escolares. Então, disparadamente, o processo centralizado nesse município é mais vantajoso para todos os designados. Então, reforçar esse pedido à Secretaria, que oriente as superintendências de ensino a fazer o processo centralizado. Pelo menos essa é uma vantagem muito grande. Nós já sabemos do compromisso que a Secretaria tem de orientar também a diferenciação de horários nos pequenos municípios. só para ilustrar, eu sou diretor do Sindicute e nós atendemos na nossa região, além de Governador Valadares, outros 44 municípios. Mais ou menos 37 ou 38 desses municípios têm só uma unidade escolar. Então, a dificuldade das pessoas em serem designadas na primeira data é muito grande. Então, é muito importante essa diferenciação de horários que foi solicitada e acatada pela Secretaria. A gente vem agradecer. Uma outra situação é que a inscrição aqui de Belo Horizonte é por superintendência de ensino. Então, a Elaine fez a defesa de que se mantenha dessa forma. Mas, uma outra pauta que o Sindicute tem e que ainda não foi acatada pela Secretaria é que se amplie o número de inscrições. Então, se a situação é essa, a gente sugere, e eu acho que é possível dentro do sistema, que a gente, ao invés de ter apenas três inscrições, que as pessoas possam ter nove inscrições. A busca pelo emprego, como a Patrícia disse aqui agora há pouco, ela é muito grande. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm várias habilitações em vários conteúdos ou formas ou mesmo projetos de educação que a Secretaria apresenta e que, às vezes, não podem fazer inscrição nessas várias habilitações e ficam prejudicadas. Então, a gente, ampliando o número de inscrições desse mínimo aí de três para um número maior, viabilizaria a inscrição aqui em Belo Horizonte e também facilitaria para os nossos colegas do interior para que eles possam fazer inscrição em diferentes municípios e com todas as suas habilitações. Uma outra situação que a gente tem muita curiosidade das pessoas, que já foi contemplada aqui, mas eu vou repetir, é a situação da educação integral. Nós tínhamos, em 2018, 111 mil vagas ofertadas pela Secretaria. Foi reduzido, se eu não me engano, para 25 mil no início do ano, já com atraso, vocês já se comprometeram que o processo vai começar já em fevereiro, muito bom, mas houve um compromisso da Secretaria e do governo atual em retomar os 111 mil vagas em 2020. Isso foi um compromisso assumido, se eu não estou enganado, lá em março, com protestos que nós fizemos aqui, com audiência pública e outros processos políticos que foram realizados. Então, houve esse comprometimento do governo, tanto com a Assembleia Legislativa quanto com a nossa categoria. A gente quer saber se vai haver aplicação ou não da Educação Integral. Uma outra situação que tem preocupado muitas pessoas é a questão da nomeação, posse e exercício. O governo tem um compromisso de assumir 5 mil vagas nomeação agora em 2020. Então, o que a gente pede é que esse processo de nomeação, pelo menos, ocorra antes mesmo da ocorrência do processo de designação. Se ocorre a nomeação, as pessoas já sabem para onde vai ser nomeado aquele candidato. Como nós, na educação, principalmente no interior, nós nos conhecemos muito, a gente sabe até se a pessoa vai permanecer ou não naquele município que ela foi nomeada. Lógico que o processo de exercício, ele pode ser feito lá na primeira data de ano letivo de 2020. Mas, se esse processo puder ocorrer agora, nesse período anterior, a designação facilita muito para as pessoas que pretendem ter garantido seu emprego agora em 2020. Uma outra situação que tem preocupado... Conclua, Rafael. Por favor. Só um minutinho. É o seguinte, o inciso 11 do artigo 36 da resolução 4112 diz assim, a pessoa pode ser dispensada por desempenho que não recomende a permanência após avaliação fundamentada feita pela escola e referendada pelo colegiado ou pelo diretor da superintendência. A gente tem observado que estão sendo usados critérios muito subjetivos nessa dispensa. Então, que a superintendência de ensino ou mesmo a secretaria procura elaborar uma forma mais objetiva para que as pessoas não possam ser dispensadas sem nenhum rigor. E isso tem ocorrido de forma muito repetitiva, muitas vezes, aparentando processos de perseguição política local e não há um período de defesa, uma garantia de defesa das pessoas, principalmente as designadas. Em relação ao plano de atendimento de 2020, muitas escolas de governador Valadares e região que ofertam do primeiro ao quinto ano, ou mesmo aquelas que ofertam do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do fundamental, estavam sem plano de atendimento adequado. Mesmo tendo salas disponíveis, nós tivemos aqui uma audiência semana passada e questionamos a superintendência, a subsecretaria que estava aqui no momento, mas a gente vai repetir a pergunta, a gente sabe que tem um processo que foi adiado para hoje e que a maioria dessas escolas vão ter o seu plano de atendimento revogado ou revisto para o quadro que existia agora em 2020. Nós queremos saber qual é o compromisso da secretaria em permanecer ou se haverá mesmo essa municipalização muda que a gente tem observado. Por último, nós temos também o processo de fechamento de escolas. Um dos exemplos é a escola estadual professor reverendo Rafael Leonor em Aimorés. É um processo que está ocorrendo sem discussão com a comunidade, numa prefeitura que ainda não atende o Plano Nacional de Educação, nem a LDB no que toca a sua obrigação com relação à educação infantil, e o prefeito quer assumir uma escola para colocar lá uma outra escola que é municipal, sem atender ainda o que é a obrigação constitucional da prefeitura. Então, a gente pergunta se há possibilidade de reversão disso ou se a gente vai precisar de fazer outros processos políticos até que isso seja revertido. em relação a... Rafael, preciso que você conclua, por favor. a última pergunta. Educação especial. Há possibilidade de criação de um cargo de educação especial e novos concursos públicos quando eles vão surgir para evitar, por exemplo, que as pessoas fiquem eternamente sendo designadas? Ok, obrigada, Rafael. O prazo para inserir o plano de atendimento é amanhã. Hoje não, é amanhã. Os diretores de escola têm até amanhã, dia 12 de novembro, para fazer as alterações do seu plano de atendimento. Nós vamos ouvir a Edna, nós combinamos no início o tempo de intervenção para que nós pudéssemos ouvir todos os inscritos, pudéssemos ter todas as respostas numa dinâmica aqui, mesa e participação. é a Edna, depois da Edna, Ocimar, da Escola Estadual Maurílio, de Jesus Peixoto. Boa tarde a todos. Eu só vim aqui para agradecer a atenção de ter dado para a gente, porque o distrito de Gelo da Labela é praticamente um município esquecido. e agradeço à senhora Beatriz pela atenção a nós de ter dado a oportunidade de a gente trazer um pouco do nosso problema. E te peço só mais um, me dar um recado para a secretária. O meu medo, como mãe, que eu vim aqui representando os pais da escola, é a convivência nossa do distrito com o pessoal do assentamento, porque ficou uma situação inviável. Então, a gente precisava ser ouvido. E eu agradeço à Beatriz por nos ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui expondo um pouco da nossa situação, tanto em relação à escola, quanto à relação também da designação do pessoal da comunidade. e gostaria de pedir à secretária que pudesse também pedir à secretária Júlia que pudesse também estar nos ouvindo, porque a gente não quer guerra com ninguém, ninguém é contra assentamento, a gente só está procurando os direitos de cada um. Então, eu agradeço muito a essa casa, agradeço a todos que estão aqui por ter nos ouvido, obrigada e que Jesus abençoe. Obrigada, Edna. Nós vamos tratar com atenção a situação da escola, está bem? Já recebi a documentação, vamos encaminhar os questionamentos à secretaria de Estado, porque hoje é um assunto muito específico que é a questão da designação. Sim, eu compreendi isso. Seja sempre muito bem-vinda à comissão de educação, a gente procura escutar as coisas que são importantes para as pessoas no que se refere à educação. Mas nós vamos tratar, vamos questionar depois especificamente a secretaria para a gente poder caminhar. Nós vamos ouvir agora Ocimar, auxiliar de serviço da Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto. Depois o Ocimar. Nós vamos ouvir... Eu não consegui... O senhor que é da Associação Comunitária do Distrito Quilombola? Cadê ele? Está aqui conosco. Depois, então, é o Douglas de Moura. Boa tarde a todos. Então, eu sou a ASB da minha cidade. Aí eu vim falar de ASB. A ASB, dentro de uma escola, tem várias profissões. Vamos começar pela cozinheira. Eu acho que tinha que ter um diferencial. Cozinha para 500, 600, dependendo do tanto de alunos em cada seu horário. Trabalha com gás, que é uma coisa explosiva, que não é acidental, mas é risco. Dentro de empresas privadas, recebe insalubre. Faça comida para professor, vamos falar merenda, que é o palavreado. Faça merenda para professor, para aluno. Se fizer ruim, ou se um aluno passar mal, vai cair em cima dela, não cai em cima de diretor, vai cair em cima dela. Então, eu queria saber qual a diferença que ela podia ter dentro da área de trabalho. A SB, que limpa o chão, não podia ser igual a SB, que faz uma merenda. Um pequeno reparo, talvez, como fazem todo um trabalho dentro de escola, também não sei se podia ser igual a um que limpa o chão, mas eu hoje vou falar de cozinheira que eu acho que merece ter 30% acima do seu salário, que seria o mínimo. Alunos especiais. A gente trabalha com aluno especial. Na minha escola hoje, não, mas, ano passado, eu trabalhei com cadeirante. Eu que levava, se fizesse uma defecação, fazer xixi na calça, quem tinha que fazer essa troca e ir para o banheiro com ele seria eu, eu que estava acompanhando. Mas, fora ele, nesse momento pouco que, às vezes, acontecia, eu tinha que mexer em uma caixa d'água, igual falo, fazer uma limpeza de chão, uma manutenção. outra coisa aqui, essa coisa de idade. Hoje, antes, era até 70 anos o máximo de um funcionário ASB na escola. Passou para 75. 75 anos é legal? Será que não podia ficar ali nos 70? Eu acho, não é? Outra coisa, vou falar agora, que eu falo até para defender a minha esposa, sobre o concurso de 2014, a ATB. Ela passou em 19º lugar na CRE de Sete Lagoas. Tem mais de 70 ou lá designados. Professores ocupando, trabalhando em secretaria, no município dá aula, mas no estado está doente. E, quando eu pedi a CRE para me dar uma lista, falaram que só na justiça. Então, eu queria saber o que vocês podiam ajudar. Porque eu acho que já até acabou o máximo da inscrição. E eu queria saber se, na designação de 2020, ela concorre como em 2014 ou se perdeu. Concurso. Douglas de Moura, nosso próximo inscrito. De professor da escola estadual JK, em Betim. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a Beatriz Serqueira, em nome dela e os demais colegas, por mais uma audiência pública. É um motivo de muita alegria para nós termos representatividade nesse local e, sobretudo, com consequência disso, temos resistência e luta jamais faltará para nós. a gente anda pelos corredores das escolas e, em todo momento, as pessoas começam a perguntar a gente como é que vai ser os critérios. E eu falo isso com bastante legitimidade, porque eu tenho meus pais, que são agentes de serviços escolares, e perguntam e aí, quando vai funcionar, como vai ser, como vai ser as coisas, e a gente fica com aquela incógnita. E aí, quais são os critérios? Então, eu coloquei aqui, fui contemplado na fala de muitos colegas, e aí, quando vai ser? Será que teremos que esperar janeiro? Será que alguns de vocês já ficaram lá em janeiro acompanhando as designações? A gente precisa, neste momento, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar das pessoas que passam por este momento. Eu, por exemplo, em 2010, eu estive como designado na escola estadual. Hoje não estou mais, mas a questão da coletividade, ela é fundamental neste momento. Nós precisamos de ter sensibilidade com as pessoas. Não vou repetir aqui, porque fui contemplado na fala de vários colegas, só que tem um ponto que eu não posso deixar passar batido, porque a gente, não acumula o que a gente vem de leituras, e o momento que a gente vive nesse país, não pode a gente ficar calado diante de vários ataques. Por exemplo, a gente tem a Constituição, no artigo 1º, que tem princípios, sobretudo, da dignidade humana. Aí a gente vê a fala de um governador que acha que o nosso problema é a Constituição, que é um regime de tortura e que mata e tem resultados positivos. Isso é um absurdo. Então, quando a gente vem discutir isso aqui, eu quero saber, e aí? Será que ele vai cumprir o que está escrito nessa resolução? Então, a gente não pode faltar a luta neste momento. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todos juntos, porque o desemprego vem em massa e não vai ser na educação que vão tirar dinheiro e direitos dos trabalhadores. Obrigado. Obrigada. Douglas, chegou aqui para a gente a inscrição da Carla, e aí, na sequência, a gente passa para a mesa. Está bem? Carla Andréia, professora dos anos iniciais. Obrigada. 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 Boa tarde a todos, gente. Na verdade, eu até pedi a fala, Beatriz, porque eu queria pontuar algumas coisas que eu vejo há muito tempo em designação. Muitos professores reclamam, reclamam, mas ninguém dá o primeiro passo. Ninguém vem e rola a bola para poder fazer a coisa acontecer, para tentar melhorar para todos e para ninguém sair prejudicado. É uma opinião minha, é uma ideia minha, uma colocação minha, mas que comunga com muitos quando nós estamos em escola, designando, nesse sentido. E a gente sabe que muitas coisas já foram ditas aqui, até com relação, de repente, eu vou até só pincelar. É a questão, realmente, da transparência na hora da designação, o critério de favorecer um, de favorecer o outro, é porque eu queria professor tal, porque já trabalhou comigo aqui há muito tempo, eu gostei do trabalho de fulano, você entendeu? Então, são esses critérios que ficam subjetivos, que a gente vê assim, lindidamente, as preferências. E eu queria, só fazer umas colocações aqui, que eu tive pontuando aqui um dia desse, eu coloquei assim, sistema para designar, priorizar quem ainda não tem cargo, e para quem, em boa parte dos professores, possa alcançar ao menos um cargo, ou seja, um bolo enorme. se todo mundo dividir a fatia por igual, com certeza ninguém vai ficar desprovido, porque o pior é ficar sem trabalho, porque, igual uma professora falou, se você está sem trabalho, você não tem poder de compra, cai a economia, você não tem como comprar, você não tem como adquirir as coisas, você tem compromisso, você tem sua vida, você faz anualmente, prestações, essas coisas. Então, eu coloquei aqui essa prioridade de repensar essa resolução de colocar as pessoas de primeiro cargo que ainda não têm cargo, priorizar, e depois, após todo mundo, pelo menos a maior parte, que já estiver cumprindo com o cargo, seja de que metropolitana for, priorizar o segundo cargo para as demais, entendeu? Coisa desse nível. E uma outra questão que eu coloquei aqui, Beatriz, é a questão da remoção. Como muitos já disseram aqui, não têm concurso há muitos anos. E o que acontece? Eu posso falar de experiência própria. A escola que eu estive há dois anos nela, chegavam remoções. O que é remoção? É a prioridade que é de concurso. Deu problema na escola que ela estava, deu um problema lá com a diretora, deu problema com a escola, eu não quero permanecer lá. Aí eu vi uma escola aqui, eu olhei e vou para lá. Essa escola que ela escolheu, tem uma designada. Essa designada custou a conseguir o cargo. Ela já fez compromisso nesse ano, ou ela fez compromisso com as dívidas delas pessoais, ela vai perder o cargo. Ela vai perder o cargo, ela vai voltar de novo para a busca lá fora. Gasto com passagem, gasto com lanche, frustração, decepção. Tudo isso a gente sente na alma nesse momento. Porque você já estava empregada, e, de repente, chegou uma removida que sabe, sei lá por quê, vai justamente no cargo daquela última que foi designada. e o que mais que acontece? Se as pessoas estão realmente preocupadas com o aluno, com o aprendizado, desestrutura a turma toda, porque você já moldou essa turma a seu jeito, você já fez seu plano de aula, seu plano de ensino, aí a outra que chega de repente não está muito afim, porque uma que chegou o ano passado, simplesmente, ela empurrou com a barriga. Os meninos, se passou, coitado dos meninos. Eu vou te falar uma coisa, a decepção, nem as quatro operações e os meninos estavam sabendo. E eu não estou mentindo aqui, não, porque muitos aqui podem confirmar se assim quiser. Conclua. Vou terminar. Então, essa questão, são esses pequenos critérios, Beatriz, que, infelizmente, a gente bate com isso todo ano, no momento da designação. Eu acho injusto, porque está todo mundo na mesma luta, na mesma caminhada. Então, poderia rever essa resolução para que, quando houvesse essas remoções, que criteriasse, não, provavelmente, pode ter uma designada, ela não é concursada, ela vai perder. Então, que remova esse concursado, não, agora você vai ficar até o final do ano, você já vai escolher a sua escola, que, para esse cargo, ninguém vai designar mais, para essa série, para esse cargo. Então, ninguém vai prejudicar ninguém, se eu estou conseguindo me explicar. Então, essas questões que eu pediria para rever com carinho, essas alterações nessas relações. Obrigada. Ok, obrigada. Pergunta da Renata, de contagem que chegou aqui pelas redes para a gente. Gostaria de informações sobre a inscrição do projeto, já que o Estado está limitando a educação para anos iniciais, porque este ano teve somente quarto e quinto ano, ou seja, pouquíssimas vagas. gostaria de saber se poderei utilizar meus dias de educação integral para o regular, já que, acabando com o tempo integral, ficamos sem poder utilizar esse tempo. Pergunta da Lê, aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Alessandra, de Belo Horizonte. Com muita dificuldade, consegui algumas aulas no projeto integral, integrado, e a minha pergunta é a seguinte. As aulas do projeto iniciarão com o regular? Outra dúvida. O tempo de orientador de estudo no projeto poderá ser lançado com o tempo do oficineiro? Pergunta lá, vem lá, de Poços de Caldas. Haverá da Dildel, de Delbe, acho que falei certinho o nome. Haverá alguma alteração para a contratação de profissional para a biblioteca escolar? Nós vamos voltar agora para a nossa mesa, para as considerações. Acho que teve um bloco maior agora, mas vamos voltar aqui para as nossas considerações. Vamos ver as considerações da coordenadora do Sindhute, que aí a gente finaliza com as considerações da secretária. Boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde, companheiros. que estão aqui da categoria, da direção. Boa tarde, a deputada e os integrantes da mesa. Eu gostaria apenas de pontuar algumas questões que são importantes. Embora nós tenhamos já, desde agosto, iniciado o processo de pautar nas reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Educação, a importância de se antecipar o processo de designação, de inscrição, das resoluções, conforme todos que me antecederam já descreveram aqui, o que acarreta para a nossa categoria, um processo tardio de designação, e o que traz de transtorno e de incertezas para a maioria dos profissionais com vínculo precário no Estado, esse processo está sendo estabelecido agora pela Secretaria com datas tão distantes e tão já próximas do início do próximo ano letivo, que vai trazer grandes transtornos para a nossa categoria. Então, era essa questão inicialmente que gostaria de destacar. Além disso, é importante que a gente discuta, e eu vou dizer isso aqui porque já tive a oportunidade de dizer isso à mesa de negociação, nós da comissão, é importante que o Estado pare de enxergar a escola e os profissionais que nela trabalham e a comunidade que é atendida simplesmente como números, como números que precisam ser otimizados ou que precisam ser tratados de uma maneira distante e fria com uma análise de números. Nós estamos dizendo de profissionais que organizam a sua vida por ano, que precisam sustentar as suas famílias, que, conforme a companheira disse aqui no microfone, nós temos milhões de desempregados e a nossa categoria passou a integrar esse número de desempregados no último ano. Acabamos de receber aqui, meu telefone descarregou já, mas toda hora nós recebemos uma mensagem de demissão de servidores na escola, de ASBs, de ATBs, por conta da maneira como tem sido contada, e acho que nós temos discutido muito pouco isso aqui, o número de alunos por sala de aula de acordo com o sistema. Nós temos enfrentado uma oscilação muito grande do número de alunos na escola por conta da orientação encaminhada pela secretaria do tratamento de como que esse aluno precisa ser excluído do sistema de acordo com o número de faltas que ele possa vir a ter. Então, é muito importante que essa política seja revista, porque nós temos várias situações em que o aluno retorna, mas, quando ele retorna, o servidor já foi demitido por conta das regras do quadro de pessoal, do quadro comporta, que a secretaria aplica e que virá e que vem sempre nas resoluções. Então, é muito importante que as pessoas sejam respeitadas, os trabalhadores, na sua condição, que já é precária, e aí está sendo muito mais precarizada, porque você entra na escola com uma expectativa de ter um contrato para o ano inteiro e, de repente, você é surpreendido no meio do caminho com um processo de dispensa por conta de alterações do número de turmas, fusões de turmas etc. Então, todos que estão aqui e os que estão nos assistindo pela TV Assembleia sabem bem do que nós estamos dizendo, então é muito importante que esse processo seja revisto, que esse processo seja modificado para garantir, e aí é uma questão de defesa corporativa da nossa categoria e também de qualidade da educação, porque as pessoas já discutiram aqui o transtorno que é quando tem que trocar o professor, quando tem que mudar de sala, quando tem que reorganizar a escola no meio do caminho, no meio do ano letivo, no meio das coisas já funcionando. Então, é importante que tenhamos uma escolha política desse governo de garantir o emprego do trabalhador em educação. Nós sempre exigimos, reivindicamos e batalhamos por nomeações de concurso. O concurso de 2014 venceu ainda com milhares de pessoas classificadas que poderiam ter sido inclusive nomeadas e por uma escolha política não o foram. Então, é importante que nós sigamos. Nós temos algumas questões que o sindicato tratou, não vou meter aqui na mesa de negociação. Nós ainda temos uma nova reunião com a secretaria, ainda no mês de novembro, para continuar as tratativas do processo de negociação em relação ao processo de designação dos editais subsequentes, das resoluções subsequentes que ainda serão publicadas. Mas é importante que nós consigamos avançar mais. E mais uma observação que é importante para encerrar de verdade. Precisa ser revista, eu vou dizer isso aqui, que eu já disse, Tarcísio e... Elayne. Oi? Elayne. Eu ia falar a Lili. Elayne. Nós já dissemos isso, é preciso rever o processo de punição aos servidores que vêm estabelecidos nas resoluções. É preciso rever, porque o servidor já é precarizado, ele já pode ser demitido a qualquer momento e ainda tem uma série, um rol de punições a qual ele está sujeito, muitas vezes de forma subjetiva, cabendo a interpretação de quem aplica, para que nós possamos dar um pouco de tranquilidade para a categoria, tanto no processo de designação propriamente dito, quanto no decorrer do ano letivo. E era isso que nós tínhamos para considerar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Denise. Nós temos mais duas participações. O Rick de Montes Claros pergunta se o efetivo vai poder pegar a extensão em outra escola, que não seja a mesma que ele tomou posse. E o Tiago, que é de Conselheiro Pena, pergunta se o efetivo em 14 aulas em um componente curricular. Gostaria de saber por que não posso pegar o cargo de professor de apoio, sendo que tenho vários cursos de capacitação, pós-graduação em educação especial, e agora fiz a licenciatura em educação especial. Acho injusto não poder pegar o apoio, sendo que sou efetivo e tenho as qualificações. São mais essas duas. Nós vamos passar agora às considerações da Elaine, depois o Tarcísio, para que nós possamos finalizar a nossa audiência pública. A gente entende realmente essa questão do desemprego, a dificuldade. Todo mundo realmente precisa de trabalhar. A coisa não está fácil, a vida não está fácil. A gente concorda plenamente com vocês. A questão nossa é a seguinte, redução de turma. O nosso quantitativo, o que é o comporta da escola? A gente atribui à escola um quantitativo de servidor mediante o número de matrículas e um número de turmas nela formada e o tamanho da escola. Então, o que acontece? Se existe uma redução muito grande no quantitativo de alunos, pelo nosso comporta da escola, realmente, a gente perde a SB, a gente perde a TB. Então, a gente tem que fazer assim, gente. Eu acho que é todo mundo unir. A gente tem que fazer um trabalho em que a gente não tem essa evasão de alunos. É difícil, porque não é culpado o professor, não é culpado a escola, não é culpado a gente. A gente tem que fazer um trabalho conjunto. Eu acho que a gente tem que fazer uma tratação diferente, a gente tem que levantar e tentar assegurar. É muito complexo mesmo. Você pega uma designação por um ano, de repente, na metade do caminho, já tem nomeações que acontecem, já tem a situação de movimentação que acontece. E ainda tem o quê? Uma redução do número de alunos, tem a evasão. Vai lá embaixo, aí o que tem que fazer? Dispensa pela necessidade. É complexo? Compreendo perfeitamente. Agora, como a gente vai manter esse mesmo quadro se a gente não tem aquele quantitativo de alunos? Se a gente não tem aquela escola com aquele movimento todo? Por outro lado, a secretaria também tem uma situação complexa. Então, é um estudo que a gente tem que fazer, nós temos que tentar fazer melhorias, acho que de ambas as partes. A gente tem que tentar resguardar, sim, um trabalho diferenciado, tentar segurar meu aluno, tentar segurar, manter aquele quadro um ano inteiro, não uma segurança para o designado, uma segurança, uma estabilidade para o profissional. A gente entende perfeitamente toda essa situação. Questões das políticas públicas, a questão do desemprego do país, tudo isso a gente concorda, a gente vê, a gente compreende isso junto com vocês. Mas nós temos que estudar um mecanismo, o que a gente pode fazer de melhoria, onde a gente pode trabalhar de um lado e de outro. A questão da designação, gente, janeiro, eu sei, a gente sabe que está apertada, a gente sabe que está em cima, a gente sabe disso tudo. O problema é que, ano que vem, a gente já tem esse governo, já tem um entendimento dessa situação, desse primeiro trabalho que a gente fez junto, a gente pode reduzir isso tudo e pode ter certeza, a gente vai trabalhar para isso. Porque tanto vocês, enquanto designados, na insegurança, aguardando, a gente também. Por quê? Nós temos que trabalhar todo esse período para buscar e vão montar e tem que ficar pronto e a escola tem que começar. Eu não posso atrasar e falar, ela não começa dia 4, não, ela começa dia 15. Não tem como. A gente tem um calendário a cumprir. Então, a gente tem que trabalhar. A gente está tentando o máximo possível. O que a gente pode fazer antes? A gente está dando umas datas com o prazo máximo em que tem que sair, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando, tentando buscar essa data, antecipar um pouco essas datas para a gente conseguir fazer uma situação mais tranquila, tanto para vocês quanto para a gente. A gente compreende perfeitamente essa situação, dessa demora, mas o prazo que a gente tem, o tempo que a gente tem que divulgar as vagas, conhecimento, ter noção do que a escola precisa realmente. Então, a gente está jogando o prazo máximo porque não vou chegar amanhã e falar, olha, não deu não, nós vamos ter que jogar uma semana para frente. Não, a gente está tentando assegurar o máximo para tentar regredir um pouco esse período. A questão do atendimento médico, realmente, mesmo o servidor aposentado, ele tem a contribuição do IPSEG para médico, contribuição para o atendimento médico laboratorial. Realmente, a gente já paga mesmo uma parcela, que hoje não é como era antigamente, que você não pagava nada. Mas aí também é da perícia médica, a gente não tem muito o que dizer a respeito disso. É a questão do número de inscrição também. Nós já colocamos para vocês que a intenção a gente respeita, escutamos vocês, mas o prazo que a gente tinha, o aperto, a demanda, está um espaço de tempo muito pequeno, a gente não tem realmente como ampliar esse número de designação. Mas está em estudo, a gente já deixa, já pronto, já preparar para o próximo ano, a gente já pode tentar em pensar realmente de fazer essa ampliação pelo número de designação. A questão de punições, realmente a gente está variando junto com a controladoria, porque eles trabalham junto com a gente, com os questionamentos dessas situações. A questão aí da ampla defesa que a gente coloca é diferente de um servidor numa superintendência ou de outra situação, porque o aluno, eu não posso deixar o aluno sem aula, a gente faz a dispensa, mas a gente tem o prazo do recurso, entra com o prazo do recurso, verifica o prazo do recurso, a gente vai analisar, vai avaliar, se possível for o direito daquele servidor, aquilo foi feito, indevidamente, a gente retorna o servidor e dispensa aquela pessoa que foi designada, o direito dele de manter. questão de boca e uva, a questão de boca e uva, você vai olhar, não é, Beatriz? A questão agora do servidor de pegar a extensão de cargo horário em outra escola, não, gente, eu pego a extensão somente na escola em que eu trabalho, é onde eu sou lotada, eu não posso pegar em outra, não. Não escutei. Você fala ali daqui a pouco? Porque aí... Daqui a pouco. Ah, não? Então, depois a gente vê, tá? Desculpa. É a questão também do ASB. A gente... Mas, no final, a gente combinou uma dinâmica. E a questão, gente, tem uma questão que é concreta. Tem respostas que nós não concordamos. Não é? Tem respostas que nós não concordamos. Então, a secretaria se comprometeu a vir, dar retornos da escuta, existe processo de negociação com o sindicato, e a gente fez um processo aqui deles apresentarem as informações construídas até agora e nos dando aí, na sequência, de acordo com a dinâmica da audiência, condições para os questionamentos. Mas tem respostas que nós não concordamos. Tem várias aqui que eu não concordo. Mas, senão, a gente vai fazer um processo que é de réplica, tréplica, e são posicionamentos que aí a gente tem que, no âmbito da organização coletiva, pressionar para resolver. E, no âmbito das discussões com a secretaria, também pressionar para resolver. Está bem? Por isso que aí nós vamos fechar as considerações, eu vou fazer as minhas considerações, nós vamos encaminhar. Porque aí é posicionamento mesmo. Eu tenho o meu, tem várias questões que foram trazidas de uma forma, nós pensamos de outra, e faz parte do processo de discussão mesmo. Porque, senão, nós vamos... A gente não sai. É, concordo. A questão do... do... do ASB, da função em que ele exerce. Realmente são distintas, mas o que a gente tem na previsão do plano de carreira é quais são as atribuições do ASB. Ela está ali, a gente hoje não tem um embasamento legal, nós não temos nada, em dar diferenciação. Ah, para essa atribuição tem um pagamento maior de quantos por cento? A gente não tem essa previsão legal. A questão dos 75 anos, isso é uma lei federal, realmente, e realmente até os 75 anos a pessoa pode trabalhar. Quando me colocam que a secretaria da escola tem muito professor, realmente, são professores de ajustamento funcional, em algumas escolas que a gente tem mesmo. E o que acontece? Ele pode trabalhar como apoio da biblioteca e na secretaria. Então, de repente, a gente tem, sim, professores em ajustamento funcional que atuam na secretaria da escola. A questão de designação para o primeiro cargo, o único cargo, é o que acontece. Se a gente faz a designação, como tem as prioridades diferentes e a inscrição em outros municípios, realmente, o acúmulo é listo com dois cargos de professor. Então, a gente está levando, registrei aqui essa posição de vocês, em que colocam de uma única designação, mas a questão do acúmulo é lícito, essa situação, e a pessoa que faz essa inscrição, ela faz para lugares distintos. Então, ela vai tentar, realmente, a situação para dois cargos, que o acúmulo é lícito. A questão da educação tempo integral, realmente, ela vai começar, vai permanecer nesse início de ano, vai começar na mesma data. A gente não tem mais aquele modelo de oficinas, vão ser todos componentes curriculares, fazer parte, não tem aquelas oficinas, eu não tenho o plano de trabalho para ser apresentado mais. Então, vai começar no início do ano, como as demais. Não, a intenção da educação integral, ela vai ser ampliada, sim. Ela vai ser ampliada, sim. Eu não sei falar com vocês o número em que vai ser ampliada, porque não é a minha área. Ela está sendo ampliada, o estudo feito está sendo ampliada, sim. A questão da biblioteca, que questionaram, a gente realmente vai, na designação, a inscrição é única como professor regente de turma, que ele vai atuar como eventual na regência da turma e biblioteca. E, prioritariamente, as pessoas que são formadas em biblioteconomia terão prioridade. Como pedem para a gente o conselho de biblioteca. Professor, a inscrição é feita para regente de turma. Dentro da regente de turma, eu posso ter a função de eventual ou biblioteca. Como é solicitado para a gente, a questão da biblioteconomia. A gente expôs como prioridade quem tem o curso de biblioteconomia, como prioridade na designação. Mas não está fechado só eles, é como prioridade. Realmente, do prazo distante da designação, do janeiro, que já coloquei para vocês, da dificuldade, que a gente agora não tem como alterar essa situação. Me questionaram do concurso 2014. Para a inscrição, a prioridade é para aquele concurso vigente. Como o concurso 2014 não é vigente mais, então a prioridade é para o concurso 2017 na designação. Então, 2014, realmente ele não vai ter a prioridade que teve no ano passado. eu acho que eu fechei. Você tem alguma coisa a considerar? Colocar? Pessoal, ainda continuam chegando algumas solicitações. Eu vou encaminhar todas para a equipe responsável. Me permita só fazer um registro. O pessoal de Teoflotone, que está aqui, questiona sobre a posse dos concursados. Foi perguntado aqui várias vezes durante a audiência. ainda fazendo um registro. Teoflotone permanece sem superintendente? A superintendência vai fechar o ano sem superintendente? Não é? O Beraba também está sem superintendência. Bem, então, questionamento que já foi várias vezes dito aqui sobre a questão das nomeações de concurso público. Eu, antes de finalizar, quero agradecer, primeiro, a essa construção da presença que tem pessoas de várias regiões do Estado, Diamantina, Ubá, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Unaí, Betim, Brumadinho, presentes aqui conosco, Nanuque, Uberaba, isso são os que eu sei de cor, Divinópolis, Esmeraldas, próprio Teoflotone, acabei de dizer, eu já tinha dito, tem representação de Ipatinga, Governador Valadares, aqui conosco, Caratinga. Então, veio uma representatividade, também falei, o Bar, Sete Lagoas, Porteirinha, presente conosco, então, uma representatividade, Capelinha, uma representatividade importante que faz com que a gente consiga discutir as questões a partir do que as pessoas precisam. Então, acho que foi uma interlocução importante, não sei quantas vezes a Comissão de Educação se colocou esse desafio, nós foram duas, na verdade, três audiências, porque a da Educação Quilombola também discutiu designação, até agora foram três, então, audiências que discutiram e possibilitaram que as pessoas pudessem trazer as suas discussões, os seus questionamentos. Para finalizar, eu só queria tocar num assunto que é muito pouco falado por nós mesmos, o quadro de escola. eu já tenho uma militância, já tenho alguns anos na educação e o quadro de escola, de um ano para o outro, ele não melhora, ele piora. Então, eu acho que, às vezes, a gente gasta pouca energia nisso. Eu visitei uma escola semana passada que, agora, nesse segundo semestre, ela perdeu dez auxiliares de serviço. eu estava aqui com o celular, num grupo, as pessoas dizendo que, essa semana foram três auxiliares de serviço, hoje, três auxiliares de serviço e um ATB dispensados. A escola que eu visitei recentemente comparava quantos auxiliares de serviço tinha e quantos eram agora. Eram mais de 60, passou para 54 e, agora, ainda teve uma redução de dez auxiliares de serviço. Na verdade, nós estamos sobrecarregados, cada vez menos pessoas fazendo o serviço de mais pessoas, sejam os auxiliares de serviço, sejam as ATBs, sejam as especialistas, escolas que passam um longo período sem a designação do vice-diretor, o que sobrecarrega o diretor e o vice que ficou ali e que teve uma nomeação. Nós precisamos conversar mais sobre o quadro da escola, porque o quadro da escola está insuficiente para as demandas da escola. O quadro da escola não dá conta da complexidade que é uma unidade escolar. A retirada da autonomia da escola é algo muito assustador, que nós também paramos de conversar a respeito. A escola tem que ter uma margem de autonomia em relação aos seus projetos, de ter mais profissionais em relação aos seus projetos. eu acompanho escolas que passam por situação de violência no ambiente escolar, que só depois da violência sofrida, só depois de uma agressão séria, só depois de uma morte dentro da escola, é que o quadro é revisto. Porque o profissional que a escola estava pedindo há muito tempo é autorizado. Precisou ter uma agressão, precisou ter uma morte, precisou ter uma situação grave para que aquela escola tivesse autorização. E todas as outras que vivem na tensão no dia a dia, mas não têm uma situação tão grave que cheguem ao ponto de chamar a atenção publicamente e, portanto, ter uma resposta sobre o quadro de escola. Nós precisamos depois aprofundar esse debate sobre o quadro de escola, porque tem menos pessoas fazendo o serviço de mais pessoas. Isso é grave. Isso é grave, porque, além de tudo, você tem o adoecimento, você tem o adoecimento de categorias que não têm regime próprio de previdência, que é o regime geral. Isso é grave, porque a contratação é anual. A contratação é anual, chega no final do ano a pessoa é dispensada, não importam as suas condições de saúde, e, se o ano que vem, daqui a dois meses, ela continuar adoecida, ela não será contratada. A situação do Estado de dar inaptidão a tantas pessoas que passaram no concurso, mas as mesmas pessoas dedicaram a vida ao Estado como designada. Nós precisamos conversar mais sobre o quadro de escola, porque o nosso problema está no quadro de escola. Nosso problema está com um enxugamento cada vez maior e que precisamos conversar que o número de profissionais hoje por escola é insuficiente. É insuficiente. eu só me permitam um pequeno protesto. Eu não acho que a gente, para debater a nossa situação, a gente precise dizer que o outro não trabalha. Porque, se tem alguém que não trabalha, é a exceção. E, quando a gente traz isso para o debate aqui no parlamento, a gente está fortalecendo quem é contra serviço público, quem é contra concurso público, quem é contra designação, quem é contra professor. Tem de tudo. Então, existem exceções. Nós não podemos tratar a exceção como a regra, porque, na regra, a escola está de pé porque nós estamos lá. Na regra, são os designados, são os efetivos, todos que estão sustentando a escola ali na ponta. Porque, sem a gente, várias são as condições de precarização que nós enfrentamos. sem esses profissionais efetivos e designados, a escola não fica de pé. Então, é importante a gente se valorizar. E, ao se valorizar, eu não preciso dizer do outro. Eu valorizo o trabalho desenvolvido como professora, seja designada, seja efetiva, concursada, porque, se nós não valorizarmos o cotidiano que a gente faz na sala de aula, na cantina, na limpeza, na secretaria, na gestão da escola. Ninguém vai fazer isso por nós. Ao contrário, é sempre preciso depreciar porque tem uma fila. Aí é uma outra observação que eu finalizo. É a gente compreender o momento que a educação brasileira está vivendo. Tem uma fila de empresas privadas querendo assumir o nosso lugar, de assumir a gestão, a formação, pensar a política. é no nosso lugar. Não vai ter a gente, mas a empresa. É a empresa no nosso lugar. Então, nós precisamos fortalecer os serviços públicos, os seus servidores e a excelência daquilo que nós fazemos. Eu acho que essa é uma tarefa importante de todos nós. Eu queria agradecer a presença do Tarcísio e da Elane que ficaram conosco até agora. Vocês acabaram também fazendo um novo processo de escuta. Esse processo agora também se finaliza. Nós temos um sindicato que faz a negociação coletiva em nome da categoria. Então, agradecê-los, agradecer essa importante representatividade aqui na nossa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 9h30, com a finalidade de debater a importância da manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez de Montes Claros nas instalações da Antiga Escola Estadual de Educação Especial. Abdias Dias de Souza determina a laboratura da ata, desejo uma boa tarde, uma boa semana e encerra os trabalhos. Dias de Souza e Educação Especial. 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 Dias de Souza e Educação Especial.